Fala galera, bem-vindos ao nosso terceiro podcast da BGG PROTEC, a sua plataforma para estudar Jiu-Jitsu. Para quem não conhece ainda, a gente vai deixar o link aqui na descrição. A BGG PROTEC é uma plataforma de estudos para Jiu-Jitsu, onde você vai poder aprender onde você mais precisa. Então nós temos basicamente duas formas de você estudar, sendo assinante ou comprando um instrucional. Aprendendo direto com os atletas que você mais admira. E hoje eu estou aqui com duas pessoas que eu particularmente admiro muito. E confesso que eu fiquei emocionado em recebê-los aqui. Então está aqui ao meu lado o professor Jiu-Jitsu e os nossos convidados Victor Doria e Roberto Ciborgue. A lenda. Valeu meu amigo. E aí galera. Feliz estar aqui com vocês. É um privilégio, né? Estar podendo primeiramente fazer o nosso primeiro projeto aqui no Brasil. A gente mora fora já faz um tempo e a gente tem um carinho muito gigante, né cara? Até várias coisas para a gente conversar hoje, mas foi muito difícil poder sair daqui do Brasil para eu ter que conquistar a vida fora e a gente morre de saudade de estar aqui. Podendo, né? Estar sentindo essa energia aqui no nosso Brasil e principalmente ajudar no crescimento, né? No desenvolvimento do nosso esporte aqui no nosso país e poder vir aqui e filmar um instruction com vocês. Sentir energia. Viu o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo aqui? Muito bacana. Por ontem essa energia. Cara. Eu posso confirmar que as técnicas funcionam e esse instrucional aí vai ser... Valeu meu irmão. Valeu. Felizão. Estamos felizes demais de estar aqui com vocês. Obrigado pela recepção. Tudo da melhor qualidade e, mais uma vez, contente para estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento com vocês. A gente está mais feliz ainda. Então, galera, a gente gravou ontem dois instrucionais com o Ciborgue, um com o Kimono e um sem Kimono. Iremos gravar também um com o Victor Dorian. Então, conteúdo fantástico, didática, excelente. Então, vai agregar muito aí para todos vocês. Ontem foi o dia inteiro de gravação, né, mestrão? Pô, sugamos, sugamos tudo que podia ontem. Cansado aqui, cara. Mas aquele negócio, missão é missão, né, irmão? Então, a gente veio aqui, a gente está com o tempo limitado, né? Toda vez que... Essa vez, principalmente, a gente veio bem na correria. E, meu irmão, temos que fazer o que temos que fazer. Mas, pô, tenho certeza que o... Tenham certeza de que o projeto foi filmado com muito carinho. Rodrigo que o diga, né? Eu vi a você, o pessoal, dando risada e o Victor Dorian botando a mão na cabeça. Mas, cada queda era um gosto. Deu bastante risada. A gente fez num clima bem... Como se eu estivesse conversando com a galera que vai estar aprendendo. Acho que é muito importante isso, né, cara? A gente poder ter essa interação. E foi muito engraçado. Deu uma risada pra caramba. Curtimos bastante o projeto. E eu acho que é a melhor forma de conseguir conduzir isso aí. Espero que todo mundo goste. É isso aí. Pô, até a gente estava conversando um pouco ontem. E uma dúvida que eu tinha, eu acho que... Não sei se vocês já falam muito sobre isso. Mas a gente olha vocês, vocês parecem dois irmãos, assim. Vocês têm uma parceria fantástica. É bonito de ver essa amizade que vocês têm. Estão sempre juntos, treinam juntos. E como é que é essa relação de vocês, assim... Pessoal, nos negócios também. É... Um pouquinho pra gente aí, Dória. Então, tem o meu irmão mais velho, né? Nesse blog. A pergunta tem que ir pro comentário agora, Dória. Do comentário. Que é mais velho. Isso aí é uma sacanagem, bicho. Toda vez a gente chega, né? Eu falo, ah, vocês são irmãos? Às vezes confunde a gente. E esse sacana aqui toda vez... Tá bom. Então se a gente for irmão, o que é mais velho? Eu sempre me explodo nessa revista. Não tem jeito, cara. Não tem jeito, cara. Eu perco oitenta e cinco por cento das vezes. Pra venda. Porque ele rodou... Ele pegou o oceano, olha, há muito tempo aí. Rodou oceano é muito sol na cara. É muito sol na cara. Muita passagem de guarda com a cabeça, assim. Bravo. Mas é, não. Mas a gente... Pra mim é uma... Não vou dizer que é uma honra, mas é um privilégio muito grande de ter esse cara como irmão, como amigo. Porque eu cheguei em Miami há nove anos atrás com um projeto de trabalho e tal. E foi muito legal tudo que eu fiz, tudo que eu trabalhei e tal. Mas nesse período inicial que eu tava lá nos Estados Unidos, eu não tava treinando quase. Tava treinando muito pouco. Né? Eu tava trabalhando muito, viajando muito. Eu conheço hoje 33 estados americanos, nos 50. Né? Mais do que 90% dos americanos. E... Nesse período inicial de trabalho, eu não tinha tempo. E quando eu tinha tempo, eu não tinha vontade nem energia. Pra treinar. E... Encontrei com o ciborgue um dia em South Beach ali, ele andando com os amigos dele. Eu não vi o ciborgue há uns sete, oito anos. Porque eu conheci ele pessoalmente em 2000... A gente conheceu em 2006. 2006. É... Lá na Academia Nova Geração, lá do Mestre Toco. Grande amigo. E... Aí quando eu conheci ele lá, a gente se conheceu treinando, né? Eu tava treinando... O Toco tinha me chamado, pô, vamos fazer o Brasileiro de Equipe aqui pela gente. Eu falei, pô, vamos. Aí eu comecei a ir pra lá treinar pro Brasileiro de Equipe. Em 2006. Eu tava com 30 anos. E aí, pô, lá no Toco, eu conheço bem a galera de lá. Sou muito amigo de uma galera lá. Tem o Pulguinha, o Fred, na época. Tinha uma molecada muito boa. Mas é uma molecada muito leve. Né? 75 quilos. 70, 80. Diaguinho, Asenjo. Todo mundo levinho. Muito craque, mas todo mundo leve. E eu sempre tive 100 quilos pra cima, né? Então, eu falei, pô, Tocão, tá difícil pra mim treinar aqui. Porque, pô, a gente vai lutar com os caras grandes? Precisa treinar com os caras grandes, meu. Tá sendo bom o treino, mas eu precisava de uma pressão maior. Falei, fica tranquilo. A mãe tá chegando um rapaz lá de Campo Grande. Você vai conhecer que você vai gostar do treino. Falei, tá bom. Aí, no dia seguinte, tô lá, eu trocando de roupa no vestiário. Daqui a pouco, eu ouço um barulho lá, o Pulgui. É, pô, meu irmão, como é que tá? Oh, fulano. Abraço pra lá, abraço pra cá. Quando eu saio pro tatame assim, eu vejo esse animal aí chegando com os ombros desse tamanho às orelhas. Grande de pá que eu disse pra ele. Deve ser meu treino. Deve ser meu treino. Aí, falou, não, esse aqui é o ciborgue. Aí, me apresentou, a gente bateu mão e começou o treino. E aí, desconheceu, saiu numa porrada. Eu não sei se tu lembra desse treino. A gente saiu numa porrada, bicho. De bater um outro na parede. E lá, o tatame lá era do tamanho desse aqui. O tatame desse tamanho aqui. Aí, o Topo falou, pá, para todo mundo aí. Deixa a gente se pegar sozinho no meio do tatame. Aí, saímos na porrada e acabou o treino. Ele caiu um pra cada lado, assim, morto. Foi assim que eu conheci esse cara. A gente lutou o Brasil de equipe. Mas, logo depois, ele voltou. Ele foi pros Estados Unidos. Ele se mudou pros Estados Unidos. E eu nunca mais vi. E eu mesmo não tava treinando com tanto ritmo e tal. Porque eu tive... A gente conversou sobre minhas lesões, né? Eu tive muitas lesões sérias. E também trabalhava duro pra caramba. Então, assim, eu tava treinando bem menos. Eu não seguia a carreira do profissional de Jiu Jitsu. Então, quando eu mudei pros Estados Unidos em 2014, 2013 pra 2014, eu cheguei lá sem treinar. Então, eu engordei pra caramba. Eu tava devagar pra caramba e tal. E graças a esse cara... Eu falei isso tudo pra falar isso pra vocês. Graças a esse cara, eu reencontrei a paixão pelo Jiu Jitsu que eu sempre tive, mas que tava meio adormecido nesse período que eu tava lá. E é porque é inspirador ver o tanto que ele dedica e o tanto que ele é bom no que ele faz. E o amor que ele coloca. E eu me coloquei ali, apesar de ser mais antigo faixa preta do que ele, me coloquei como um aluno que eu não tenho a menor dificuldade de fazer isso. Eu aprendo com todo mundo. e sentei ali e aprendi a ir... Aprendi da melhor maneira, da maneira que eu aprendi no Carson, apanhando. Então, eu comecei a treinar com ele lá na Fight Sports e, cara, eu apanhava todo dia. E todo dia eu voltava e falava, vamos mais um. Vamos mais um. Aí eu apanhava. Eu batia seis vezes. No outro dia eu batia cinco vezes. Aí passou seis meses e bati só quatro vezes. Aí daqui a pouco só três vezes. Foi diminuindo as vezes que eu batia. Agora eu tô apanhando, cara. Então, ele me devolveu, né? Tá junto dele. Me devolveu esse tesão pelo Jiu Jitsu que eu sempre tive, mas que tava adormecido. 2015 eu lutei o Mundial Master, perdi. Não tava treinando lá. Tava treinando com os amigos e tal. E 2016 eu voltei treinando lá com ele. Aí fui campeão. Aí 2017 fui campeão de novo. Aí foi embora, cara. Porque o treino lá é pé embaixo, entendeu? E era o treino que eu tava acostumado no Carson. Entendeu? Muito bom. Aí ganhou tudo, né, Vitor? De kimono, sem kimono... Até sei que mola. Pra você treinar anos. A DCC, pô. A DCC ano passado... A gente viu os vídeos lá dos treinos de vocês da academia, viu? É... É muito legal, cara. Graças a Deus. É muito legal. E aquele negócio, né, cara? Todo mundo tá ali. O Vitor foi um cara que complementou muito a equipe, né? Ele é de verdade com o irmão mais velho. É um cara que não é. Apesar de ser mais novo. Não é. E, pô, essa amizade que a gente construiu é uma coisa muito especial, né? E o Vitor é um mentor pra mim pessoalmente, pra todo mundo da equipe, né? O trabalho que ele vem desenvolvendo posteriormente que ele começou. Esse negócio de management e tudo que ele começou. A gente começou ali dentro da academia. Ele sendo cérebro pra todo mundo ali, né? Ajudando com o know-how que ele tem. E trazendo a raiz mesmo, né, cara? Do Jiu Jitsu, que é muito importante. Eu, particularmente, nunca tive a oportunidade de estar perto da galera do Jiu Jitsu. Eu fui meio que autodidata na minha estrada, assim. E, porra, o Vitão tudo ali junto, cara, me deu muito suporte. É um cara que tá em todos os meus corners, toda vez que eu vou lutar. Ele que é o cara que tá do meu lado. É um cara que eu confio muito, né? Dali na academia, tudo que eu preciso de, né? De uma consciência, assim, eu troco ideia com ele. Então, de verdade, acabou construindo essa amizade super forte, né? Essa confiança um pelo outro. Eu acredito que a vida é assim, né, cara? Então, né? Deus, graças a Deus, foi sempre... Me abençoou muito trazendo pessoas especiais como ele pra estarem em volta de mim. E eu acho que transparece muito, né? Nesse bonde que vocês veem, né? Da meu comitão e em todo lugar que a gente faz. Fala de bater na mesa. Tá vendo? É chato pra cacete. Tem que aproveitar. Tem barulho toda hora. Fala pra ele que tem que aproveitar. Pra ser amigo dele, agora. Dez anos vai ser insuportável, cara. É muito chato, cara. É muito chato. E como é que foi esse processo que você começou a gerenciar carreira? De atletas. Hoje você gerencia a carreira do ciborgue e mais vários atletas, né? Deutão. E como é que foi esse processo? Quando você começou? Como é que foi essa... Cara, eu acho o seguinte. Eu sempre sonhei com um profissionalismo do jiu-jitsu, né? Com a profissionalização do atleta. E muita gente sempre argumentou assim, duas coisas. Primeiro. Ah, mas o jiu-jitsu não é um esporte profissional. É tudo muito amador. Os eventos são amadores. Tudo bem. Mas quando essa coisa crescer, porque tá crescendo e não para de crescer, pelo menos alguns atletas com quem eu trabalhar já vão estar prontos pra profissionalização do esporte. Eu não posso esperar o mercado mudar pra gente mudar. Eu acho que se a gente tiver um passo na frente... Igual no jiu-jitsu. Se a gente tiver um passo na frente, a gente vai ter sempre essa vantagem competitiva. Então, eu enxerguei isso há algum tempo atrás e coloquei em prática há mais ou menos três anos, três anos e meio atrás, comecei a trabalhar no gerenciamento da carreira de alguns atletas. Ciborgue, Wagner, Rocha foram os primeiros. E a gente começou a trabalhar ali junto pra ter uma orientação da carreira, o que vale a pena, o que não vale, como faz, qual é a melhor maneira. E eu mesmo fui aprendendo, fazendo, estudando e vendo... Os caras são os melhores gerentes de carreira de outros esportes, futebol, MMA, futebol americano, basquete, atores e atrizes. Eu fui vendo essas pessoas, como eles trabalham, como eles priorizam... Quais são as atividades que eles priorizam para os seus artistas, né? Sejam marciais ou artistas de cinema, todos eles têm agente. Por que um Brad Pitt tem um agente? Aí eu fui ler por que ele tem um agente. Por que o Tom Brady, o melhor jogador de futebol americano, tem um agente? O que ele precisa de um cara? Por que o Camaro Usman tem um agente? Se for parar pra pensar, realmente, o Jiu Jitsu está personalizando agora. Não existia isso. Mas a gente já está pronto. Exatamente. Entendeu? Não só está pronto, Vitor, mas eu acredito que o trabalho que você trouxe, trouxe um novo direcionamento pro Jiu Jitsu, né? Porque essa época que você... Quando a gente começou a trabalhar com isso aí, acho que foi uns 3, 4 anos atrás. Foi exatamente a mesma época que as equipes começaram a contra-ataque. Teve muito, né? Teve muito... Como é que eu falo? É... Controversy. Muita controvérsia. Muita controvérsia sobre esse negócio de comprar atleta, chamar atleta pra fazer parte. Mas o que acontece? A grande maioria dos atletas não estão preparados pra isso aí. Os atletas ainda não sabem o valor que eles têm, não é? E quando o Vitão chegou, com o mindset que ele tem, com a visão que ele tem, ele já começou a dar um direcionamento pra aquele novo movimento que estava acontecendo no Jiu Jitsu. E a gente estava ali sempre trocando ideia. Tem muitas pessoas que estão dentro da Fight Sports o tempo todo, da nossa equipe ou não, né? Que a gente, graças a Deus, a gente tem as portas abertas pra todo mundo e todo mundo tá lá o tempo todo. E desde o começo, eu acredito que, né? O direcionamento que foi dado pelo trabalho do Vitão, junto aos atletas e também junto aos eventos, né? Que ele ajuda no Cardifal a montar os cards, ele ajuda... Ele conhece todo mundo e faz esse negócio de movimentar os eventos, dando direcionamento também pros eventos que é aquele jeito, né? Não só os eventos, os atletas precisam do profissionalismo, como também o evento, o jeito de olhar pro esporte pra que a gente tenha um direcionamento novo quanto a isso também. Então, esse cara aqui, a visão dele, com certeza, já ajudou muito no direcionamento do Jiu Jitsu. Todo mundo que tá em volta ali, contribuindo, né, cara? Trocando ideia. A gente tá sempre conversando, sempre trocando ideia, sempre aprendendo com o outro. Mas, pô, o trabalho que o Vitão vem fazendo aí, com certeza, é de suma importância pro crescimento do esporte. E vem sendo pelos últimos, pelo menos, quatro anos. É, eu acho que agrega... Acho, não. Eu tenho convicção de que agrega pra todos os participantes... Ganha, ganha, né? Do Jiu Jitsu, né? Tanto os eventos, quanto as marcas patrocinadoras, os atletas, as plataformas, como o VGG Protect, como o Full Grappling, como... Todas as plataformas que transmitem o Jiu Jitsu de alguma forma, que propagam o Grappling. Então, eu acho assim... Eu não... A minha maior... O meu maior alvo é trazer o verdadeiro profissionalismo pra dentro do Jiu Jitsu, né? E sonho com esse... Eu sonhava com o que tá acontecendo hoje, né? A gente acabou de ler uma notícia aí essa semana de que oito atletas de uma equipe acabaram de ser contratados por outra. e a gente conversou disso há anos atrás, lembra? É... A gente começou lá atrás falando, pô, vamos fazer uma camisa com um número como se fosse de jogador e tal, trazer... E fizemos e você foi, né? A gente foi trabalhando e nós contratamos atletas, nós vimos outras equipes contratando atletas. E, por exemplo, esse movimento que aconteceu essa semana é mais um movimento em direção a esse profissionalismo. Ainda é uma coisa que ainda é incipiente? É. É uma exceção, ainda não é a regra. Mas já, já vai ser a regra. E a exceção vão ser os amadores. Entendeu? Mas tá acontecendo muito rápido essa evolução, né? Se for parar pra pensar, começou há três anos e meio esse trabalho, tudo que foi feito e o que você conseguiu colocar no mercado e contribuir pra essa evolução, se for parar pra pensar, é muito rápido. É, eu acho, assim... Eu acho que no jiu-jitsu, o que eu vejo no jiu-jitsu é que muita da evolução demorou muito pra acontecer. Por exemplo, a federação, a federação internacional, ela tem 30 anos, né? Ela tem 29 anos. Ela começou em 94. Eu lutei o primeiro campeonato feito pela federação e eu fui o brasileiro de 94. É, eu era faixa azul e tal. E eu via a federação nascer. Eu fazia a minha carteirinha na garagem do Carlinhos Gracie, lá na barrata de julho. Né? Datilografada, tal. Eu era faixa azul junto com ele. Não tem esse tempo todo, não. Não tem esse tempo todo, não. Mas eu vi isso tudo acontecer e eu pude testemunhar o que que é um cara que tem um sonho de verdade na minha frente. Em 96 eu tava sentado na mesma mesa que o mestre Carlinhos Gracie, em Los Angeles, no primeiro Panamericano que eu fui lutar, eu era faixa roxa na época. E eu vi ele falando ali, em 96, ele falando assim, Bicho, vai ter... A gente falou, por que que o Panamericano veio pra Los Angeles que foi fazer o Panamericano em Los Angeles? Sendo que 90% dos atletas são brasileiros. Por que que não fez isso no Brasil? Ele falou, bicho, vai chegar o momento que vai ter campeonato em todos os continentes do mundo. Vai chegar o momento que vai ter quatro campeonatos em quatro países diferentes no mesmo fim de semana. Pra mim, Monscara é muito louco, bicho. Muito louco. Tão louco a ponto de abrir a federação na caragem da casa dele e botar uma porrada de atleta pra ir lá fazer. E a pesagem era na casa do cara. O cara comprometeu a saúde da família dele pelo sonho dele. E a recuperação de todo lado. Então, eu tenho uma admiração tão grande pelo Mestre Carlinhos Gracie, pela visão e, mais ainda, pela paixão que ele empregou no sonho dele. Entendeu? E muita gente chamou ele de louco. Mas é quando eu começo a te chamar de louco que você fala, porra, eu tô no caminho certo. Entendeu? Oi, Mestre Carlinhos Visionário, nessa época já. E tu arriscaria alguma coisa pra frente? O que tu imagina do jiu-jitsu? Na tua visão, tu tá acompanhando bem o mercado em cima dos grandes eventos, das grandes equipes, né? O que tu imagina que a gente vai chegar com o jiu-jitsu? Cara, o céu é o limite. O céu é o limite. Eu acho que o jiu-jitsu é... Ele sempre teve essa conotação da arte marcial, da luta, porra, daquela coisa do samurai, daquela raiz, né? Da arte marcial. Mas agora tem uma simbiose. Tem um movimento que tá trazendo um tanto da arte marcial juntando com um tanto do entretenimento. que, comercialmente falando, financeiramente falando, é ainda mais interessante, né? Que dá pra você não apenas sobreviver do jiu-jitsu, como muitos de nós, né? Passamos muito tempo da nossa vida sobrevivendo do jiu-jitsu. Mas você pega, por exemplo, o ciborgue. Ele não sobrevive do jiu-jitsu. Ele vive com muita qualidade do jiu-jitsu. E tantos outros atletas que estão aí, já na estrada, e com esse viés de profissionalismo na carreira, já estão vivendo com qualidade do jiu-jitsu, sem ter que migrar pro MMA, sem ter que fazer nenhuma outra coisa. O cara só trabalha nos... Ele luta, ele treina, ele luta, ele faz seminário, ele tem a academia dele e tal. A evolução, como você está perguntando, é o atleta que não vai precisar nem ter academia. Não existe muito. Pois é. Que não vai precisar nem fazer seminário. O cara vai ganhar muito bem por ser um atleta. Que faz o quê? Treina, come, dorme e compete. Entendeu? Vai carregar as marcas. Marcas que vão furar a bolha da comunidade do jiu-jitsu. Daqui a pouco você vai ver marcas que não participam da comunidade do jiu-jitsu entrando no jiu-jitsu, porque vão entender que aquele cenário tem um mixo, uma comunidade que pode consumir muito aquela marca. Então as primeiras marcas de fora da comunidade que entrarem vão estar na vanguarda disso aí. Então é essa a minha visão que eu tenho. É uma comunidade muito engajada. É uma comunidade pequena, é um mixo realmente de mercado bem pequeno, mas eu sempre tive a visão de que eu prefiro ser o rei de um pequeno reino do que mais um numa cidade grande. Entendeu? Então eu vejo essas marcas. Hoje a gente tem grandes marcas, como o Kings, Shoyuro e outras marcas de kimono e da comunidade. Amanhã a gente vai ver Under Armour, Adidas, Nike entrando no mercado. Importante a consistência, né, Vitão? Em tudo na vida, meu amigo. Em tudo na vida. Não interessa o que você faz muito bem, não interessa o que você faz todo dia com qualidade, entendeu? Ser consistente pra mim é a... É a máxima minha, né? É a chave. Eu sei. Porque a galera quer muito fazer uma vez uma coisa muito bem feita, mas no dia seguinte não faz. Eu costumo dizer que os homens de sucesso fazem todo dia o que os fracassados fazem só de vez em quando. Entendeu? O Vitão a gente já conseguiu entender um pouco da profissão, do que ele se dedica. E Ciborgue, você, a gente olha as suas mídias sociais, cara, parece ser um mundo perfeito, né? Pô, o cara viaja o mundo todo, acorda, dá um mergulho no rio, dá uma nadada, treina, dá seminário, viaja o mundo todo, mas não é tão perfeito, não é bem assim, né? A correria é grande, né? Claro, eu acredito que é. Ou é perfeito, né? Eu acredito que é o verdadeiro sucesso é quando a gente consegue trabalhar com uma coisa que a gente é apaixonado, né? É o que o Vitão falou, né, cara? O jiu-jitsu me deu a possibilidade. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cara, e eu nunca pensei, com a gente conversando ontem, que eu poderia um dia sobreviver do jiu-jitsu, ou que eu teria sucesso com aquele esporte. Eu só escolhi o jiu-jitsu porque eu queria poder mudar a vida das pessoas, assim como o jiu-jitsu pode mudar a minha, né? Então, a princípio, eu nunca almejei o sucesso, né? Eu nunca almejei fama, eu nunca nem soube que um dia eu poderia ser um faixa preta. Mas eu sabia que eu amava aquele esporte, que eu poderia usar ele como ferramenta de transformação. E através dessa paixão que eu tenho pelo que eu faço, cara, eu consegui ganhar o mundo, né? Graças a Deus, né, cara? Pude conhecer os quatro cantos do mundo. Hoje eu tenho academia basicamente no mundo inteiro. Pude tocar muitas vidas por aí e junto a isso eu consegui conciliar com o estilo de vida que eu sou apaixonado, né, cara? Eu fui criado na fazenda, eu amo a natureza e eu pude achar esse mesmo estilo de vida, né? Em outros lugares, em outras pessoas e servir de inspiração para muita gente, né? Em todos os lugares. Então, pude mudar para Miami. A gente conseguiu alcançar o sucesso pelo esporte até esse desenvolvimento que o Jiu Jitsu criou, né, cara? Eu sempre gostei de coisas boas. Então, quando eu fui para Miami, eu fui sempre jogando para cima a peteca do Jiu Jitsu. A nossa academia lá foi uma das grandes academias que surgiram assim com um tom de luxo, né? Se vocês vierem a Miami, vocês vão entender o que eu estou falando e eu acredito que isso aí também foi um pontapé inicial para outras pessoas entenderem que a gente tem mercado para isso, sabe? Pela valorização do esporte, né? O jeito que você apresenta o seu produto é muito importante. Então, a gente conseguiu criar um produto de sucesso que a gente pôde transformar o Jiu Jitsu da Flórida e alcançar um Jiu Jitsu de qualidade no mundo inteiro também. E junto com isso veio a qualidade de vida, né? Então, eu auxilio muito isso, né? Eu tenho várias outras empresas que não são só do Jiu Jitsu, né? Agora, aquele negócio que a gente falou, é a vida perfeita do Instagram, né? É aí que eu te referi. É, e eu acho que é muito importante também, cara. Eu falo muito que você não tem uma coisa boa para falar que você não fale, né? Eu não gosto de ninguém que fica ali choramingando no Instagram, fica botando tristeza, né? Eu tento botar só alegria, dar motivação para as pessoas para entrar na minha página ali e sentir uma energia boa, ouvir uma coisa boa. Acho que é muito importante a gente ter esse tipo de mensagem para as pessoas. E aquele negócio, cara, o que você vê ali é realmente o meu estilo de vida. Eu amo vibrar com as minhas conquistas. Nada do que eu tenho foi dado, meu irmão. Pelo contrário, foi tudo conquistado com muito suor, com muito sangue, muita dedicação. E graças a Deus o Jiu Jitsu pode proporcionar grandes coisas, me dar vários contatos para que eu pudesse ter sucesso na minha vida. Então é isso aí, né? Eu sou apaixonado pelo que faço, faço muito bem e graças a Deus posso ter uma qualidade de vida de invejável. Para mim mesmo. E transparece isso para a gente. O Vitor falou de constância, né? A gente falou de constância e consistência. Achei legal depois de passar para a galera. Achei bem legal como tu colocou. Não, é simples. É coisa de dicionário mesmo. Mas isso aqui para facilitar o entendimento. Constância é você fazer sempre. Consistência é você manter a qualidade, fazer sempre com a qualidade que você se propôs a fazer no início. Que é o mais difícil. Você começa a fazer uma coisa, você começa a treinar Jiu Jitsu, você chega cedo, kimono organizado, faz o aquecimento, faz a técnica, a posição, faz o drill, faz o rola, alonga depois, vai se alimentar bem, vai descansar, não sei o quê. Aí no outro dia você já chega atrasado, já não leva o kimono limpo, entendeu? Aí você não está sendo consistente, você está sendo constante, você está indo treinar. Volta para o profissionalismo mais. Exatamente. Quantidade e qualidade são coisas completamente diferentes. Você tem que manter a qualidade. Não basta ser constante, tem que ser consistente. Chamou a atenção ontem que esse blog antes de começar a gravar, não, preciso malhar primeiro, preciso cumprir a meta. Isso é consistência. Isso é consistência. Eu achei bem legal. Isso aí, cara, eu sou isso. Eu sou isso. Todos os lugares que eu vou, eu malho, eu treino, porque aquele negócio, eu acredito que a gente fala muito, às vezes, né, as pessoas falam do estilo de vida do Jiu Jitsu, né, mas poucos vivem, na verdade, o estilo de vida do Jiu Jitsu, né, e eu sou apaixonado por ele. Eu amo realmente o que eu faço. Eu não compito porque eu quero competir. Eu compito porque eu amo. Sai na porrada, porra. Eu não treino para uma competição. Eu treino porque eu amo treinar. Então, 365 dias no ano, se você for para Miami, eu vou estar saindo na porrada com todo mundo. Eu vou acordar todo dia cedo. Eu vou treinar. Eu chego aqui cansado, sem dormir. Vou para a academia. Eu vou malhar. Eu vou treinar. Eu vou daqui para Israel. Chego em Israel, desço do avião, vou para a academia direto. Vou malhar, saio na porrada com todo mundo. E a minha vida é isso. Sabe? Então, eu sou um cara que sou extremamente apaixonado por esse estilo de vida. E isso faz com que eu tenha excelência no que eu faço, né? Porque é uma coisa que a gente está trocando ideia. É exatamente isso, né? O sucesso vem quando você faz, faz com amor. Você não pode... Eu falo muito disso também, que é... Você não pode fazer alguma coisa almejando somente os méritos daquilo, né? Muita gente trabalha porque quer ganhar dinheiro, né? Ou que trabalha porque quer o sucesso. O sucesso vem como consequência do amor e da paixão naquilo que você põe. E eu, como eu falei, eu nunca pensei que um dia eu tivesse sucesso, que eu podia ganhar dinheiro com o jiu-jitsu ou nada disso. Até hoje. Eu não trabalho pelo dinheiro. Eu trabalho o que eu amo trabalhar, meu irmão. Eu faço com amor. E quando você faz com amor, né? Quando você entrega um produto porque você... Over-deliver que a gente fala. Como é over-deliver? Você entrega mais do que foi pedido. Entrega mais do que foi pedido. O que eu acho que é muito importante sempre em tudo que a gente faz, né? Você não entregar o esperado. Você entregar com amor, com carinho, né? Muito mais do que uma pessoa espera. Você sempre vai ter um valor agregado naquele produto seu que é impagável. Qual foi a frase que o Rodrigo falou ontem quando terminou o curso, quando a gente foi comigo? Ele falou, cara, eu não esperava que ia ser tão bom. O que você contratou, ele over-deliver. Ele entregou mais do que você esperava. Toda vez que você fizer isso, você não vai alcançar o sucesso. É o sucesso que vai te alcançar. É isso. Entendeu? Isso é básico. Então, tipo, a gente veio aqui pra fazer um produto. Meu irmão, ele falou, pô, mas se... Não, eu falei, mas se não. Mas se não, vamos fazer. Eu não tô nem aí. Tipo, é missão. Não tem, tá cansado, tá com soninho. Não tem essa, irmão. Tipo, vamos fazer, vamos fazer. E vai ser muito bem feito. Isso aí eu estendo a tudo que eu faço na minha vida. Vamos treinar? Vamos. Vou dar uma aula. A aula é pra ser uma hora, meu irmão. Eu fico até esgoelar, né? Vamos sair na porrada? Vamos. É pra sempre. Entendeu? Por quê? Porque não é aquele negócio de eu tô fazendo porque eu tô sendo pago. Não. Eu tô fazendo porque eu amo fazer. Aí depois os resultados vão vir, entendeu? Naturalmente, né? Porque eu acredito que na vida é assim. Tudo que você faz com carinho, com amor, você vai receber de volta. Mas isso é, eu acho que é algo que a pessoa tem que ser assim, não apenas querer, né? A gente olha, parece que tudo é diversão. A gente olha, cara, porra, tá no mar, tá na cachoeira, tá treinando, tá só se divertindo. Mas a correria é gigante. Como você falou, são várias empresas, é muito negócio, mas você faz com paixão, com diversão, cara, e tira de letra. E eu pude ver como é corrida aí o cronograma e a agenda de vocês. É absurdo. Cara, mas a verdade é que é o seguinte, difícil é pra todo mundo, irmão. Entendeu? A vida é difícil. Mas como é legal ver, fazer com prazer, com diversão, ser natural. Então, deveria ser assim. Mas é por isso que eu me sinto extremamente abençoado de fazer uma coisa que realmente eu amo fazer. Né? Porque não é todo mundo que pode dizer isso, né? Que você trabalha com uma coisa que você é apaixonado. Eu trabalho com uma coisa que eu sou apaixonado. Então, pra mim, na verdade, eu ia fazer de graça. Se eu posso ser pago pra fazer alguma coisa que eu amo fazer, você tá louco? Né? Vou ficar aqui pra sempre. Né? A gente vai fazer tudo o que a gente faz, o que a gente faz com amor. Então, esse que é o negócio, né? Muitas vezes as pessoas ficam pensando somente no resultado. Aí, quando você pensa no resultado, você esquece o porquê que você começou pra começar. Né? Eu não tô nem aí, cara. Eu fui lá, pô. Final de semana teve BJ Starts. Treinei. Eu tava numa fase que eu não tinha como eu estar treinando muito. Mas, porra... Meu irmão, isso eu amo surfar. Os caras me chamam pra dropar umas ondas no Hawaii. Eu não vou? Porque eu não tô preparadinho? Você tá louco? Vamos sair na porrada, meu irmão. E se der, deu. Se não der, eu me diverti. Eu fui lá. Eu tava no meio da galera. Eu senti a energia do meu público. Eu tava no meu país, do país que eu amo. E eu fiz uma coisa que eu amo fazer. O ganhar ou perder é muito relativo. Né? Agora, quando você se propõe a tá no meio o tempo todo porque você ama fazer... Ei! Tô com sorriso no rosto, meu irmão. Eu tô vivendo. Né? Então, eu acho que o importante é isso. A gente aprender a viver o nosso sonho. E eu vivo o meu sonho com intensidade. Em tudo. Né? Então, o Vitão sabe disso. Todo dia que eu acordo, eu saio na mão. Eu vou, eu treino. Às vezes, até eu tenho que segurar. Porque é até demais. Entendeu? E até porque eu não sou mais moleque. Até eu exijo demais da minha máquina. Né? Mas, eu acredito que a vida é uma só. A gente não sabe. A vida é muito incerta. Né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, é o único jeito que eu sei ser. Eu sou muito intenso na minha vida. E eu quero viver com intensidade. Porque eu sei que o legado que eu vou deixar pra trás. É muitas das coisas que eu tava lá no Dia Estás. E o carinho que eu recebo toda vez que eu tô aqui no Brasil. É uma coisa impressionante. De tudo, né, cara? A galera fala. Poxa, cara. Eu comecei a treinar. Porque eu te vi lutar. Então, pô. Tamo velho. Aí, pô. Baixa preta falando isso, né? Os caras coroam e já falando isso. Mas, pô. Você tá ali, pô. Não desistir por causa de você. É muito bacana te ver lutar. Então, é uma coisa que eu não faço conscientemente. Mas, quando você tem uma postura bacana. E quando você tá na batalha, meu irmão. Muitas vezes as pessoas não sabem a importância que a tua batalha tem diante da vida de outras pessoas. Né? Que quantas vezes eu já ouvi que eu transformei a vida de pessoas sem a intenção. Mas, quando você brilha com amor, com carinho e você põe essa paixão ali. Muitas outras pessoas estão sendo transformadas somente porque você tá amando o que você faz. Então, pra mim é muito impagável isso, cara. E eu sou assim. Eu sou super desligado. Não tô nem... Não vejo nada do que acontece. Tudo que eu faço é super natural. Eu faço porque eu amo mesmo. E eu não sou um cara que eu sou super estratégico. Tá até conversando com os caras lá do campeonato. Os caras... Pô, então não sei o que. Eu falo, esse cara não vai estar na chave porque você não viu a sua chave? Eu falei... Não. Ele vai estar na chave? Ele falou, tá... Pô, tá maluco? Como é que você veio num campeonato desse tamanho e você não sabe quem que tá? Pô, irmão. Eu vou ser na porrada, cara. Eu tô... Já passei dessa fase, entendeu? Eu tô curtindo pra caramba o meu momento. E eu espero curtir esse momento do jiu-jitsu o máximo que eu puder. né? Poxa, eu já tô quase 20 anos na faixa preta. Já aposentei umas 6 gerações. E essa molecada de hoje em dia, se tiver com meio que preguiça, vão ficar pra trás também. Tem umas duas gerações a mais pra você ir na porrada aí. E você, pô, se borre 42 já se borre? É. 47. 47. Cara, como é que vocês fazem pra manter essa qualidade, assim, né? Nessa idade, ainda batendo na molecada, cara. Galera jovem. Se conseguir se manter, assim, em alto nível, em alto rendimento. Como é que vocês fazem isso, pô? Falei, então. Carnezinho. Consista um cisquinho. Carnezinho. Consista um cisquinho. É isso aí, pô. A gente treina todo dia, cara. Na verdade, eu não tenho a intensidade que ele tem no treino. Eu sou um cara que tenho... Eu tive muitas lesões sérias, né? Inclusive, depois da manhã, tô fazendo mais uma cirurgia, né? Tô indo pro Rio pra fazer a cirurgia no joelho. Já tô adiando, já tem uns dois anos. Era pra ter feito já. Você tá de medalha e de cirurgia, né? É, acho que eu tenho mais cirurgia que medalha, se tem mais. Tô brincando. Mas, na verdade, cara, assim, eu hoje, né? Graças a Deus e graças a essa relação que eu tenho com o Ciborgue e o treino na Fight Sports e morar em Miami, eu não consigo e nem tento desvencilhar minha vida do Jiu Jitsu mais. Eu já fiz isso antes. É... Não vou dizer que eu... Ah, fui infeliz. Não. Porra nenhuma. Eu procurei meu caminho. Fiz. Eu fiz minhas faculdades. Fiz pós-graduação. Fui trabalhar em multinacional. Fui morar fora. Quando eu era moleque, meu pai me deu várias oportunidades. Meu pai sempre foi um cara que me estimulou muito ao esporte. Me incentivou muito. Tudo que eu fiz, eu fiz pra ser o melhor, pra competir. Quando eu jogava polo aquático, eu era muito bom no que eu fazia. É... Aí, depois, fui pro Jiu Jitsu e me empenhei. Tava no meio... Eu tava no... Eu tava no... Eu tava no lugar, no tatame mais badalado e mais cheio de feras que o mundo já viu. É a Academia Carson Cresce na Figueiredo Magalhães 414. Não tem tatame. Nunca teve tatame. E nunca vai ter um tatame daqui. Tá? Nunca vai ter. Não tem como. Você juntar tanta gente que chegou lá de faixa branca e se tornou faixa preta e se tornaram os melhores do Jiu Jitsu, do Vale Tudo. Né? Não existia menina na época, era porrada, era vale tudo. Então, eu vi aquilo ali. E eu costumo dizer que eu da faixa branca até a faixa preta, eu nunca saí daquela academia... Tipo, hoje, porra, hoje eu bati em todo mundo. Nunca existiu isso. Eu sempre apanhei de alguém. Não interessa o quão bom, o quão forte eu estivesse, o quão preparado. Sempre tinha alguém pra me dar uma peia lá. Entendeu? Então, eu tive o privilégio de participar disso aí. Depois eu fui tocar minha vida, estudar e tal, e trabalhar. Voltei a encontrar o Jiu Jitsu e hoje tenho a minha vida completamente atrelada ao Jiu Jitsu. E isso me faz muito feliz. Faço tudo o que eu faço com muito amor, porque eu amo, não o esporte. Eu amo o estilo de vida do Jiu Jitsu. Talvez não viva tão intensamente quando se borre com as viagens, com os seminários, com os treinos. Mas dentro da minha possibilidade, dentro da minha... Eu me adaptei à minha realidade, tá? E faço o melhor que eu posso, entrego o melhor que eu tenho, todo dia, pra quem tá perto de mim. Todo dia. Entendeu? A gente fala sobre essa geração que você teve a oportunidade de treinar com o Carlson. O que que tinha de tão especial nessa turma, nessa época? E o porquê que não vai existir nada parecido mais? Não vai existir porque o Carlson é único. O Carlson Gracie, o mestre Carlson Gracie é único. Ele foi o cara que revolucionou isso aí. Ele foi o cara que, quando fulano, ciclano, beltrano da família perderam, ele foi lá e... Vem, agora vai comigo. Aí peia no cara. Enfiou a porrada em todo mundo. E era um cara que... Ele era um autodidata, ele aprendeu com o pai dele, ele aprendeu com o tio dele, e com os irmãos e primos juntos, apesar dele ser o mais velho, né? O irmão mais velho e o primo mais velho, é o primeirão lá, né? O primeiro filho do Carlson Gracie. E ele, porra, ele revolucionou o modo de se fazer, de se treinar, de se... E, assim, os que conhecem ainda mais a história do Carlson falam que ele... Não, não, não. Vou preparar os meus alunos agora pra lutar contra a família mesmo. E pegou lá. O De La Riva era um rival do Royley Gracie. Você tinha vários outros ícones ali que eram rivais entre si. Então tinha muito isso, assim, aflorado no Carlson. E ele nunca fez por dinheiro. Ele nunca fez por vaidade, por fama. Ele fez, como você falou, ele fez porque ele tinha pulsando dentro dele. E não tem... Quando você faz uma coisa assim, não tem jeito. Você vai ter sucesso. Pô, mas ele envelheceu e não ganhou dinheiro. Mas ele teve o sucesso dele. Tanto é que eu tô aqui... Ele morreu em 2006. 2006 ou 2007. Morreu, porra, quase 20 anos atrás e tô eu falando dele aqui. Entendeu? E rendendo glórias ao cara porque ele realmente foi isso tudo. Diferenciado. Ele... O que ele fez vai ressoar na eternidade. Não tem como. Ele formou os maiores gladiadores aí. Os maiores lutadores, os maiores porradeiros que a gente já viu. Ele direcionou também o jiu-jitsu para o que é hoje. Ele influenciou tudo. Ele influenciou tudo. Tudo. O Carlson é uma peça mestra no desenvolvimento do jiu-jitsu. Sem dúvida. E do MMA. Então, assim, eu tive a honra de ver e treinar e apanhar de Amaury Biteti, Bolão, Urilo Bustamante, Ricardo Libório, Bebel Duarte, Cássio Cardoso. E, assim, os Vali de Maio. Todos os caras estavam todo dia na academia. Entendeu? Cresci ali com o Vitinho, com o Arona, com essa galera toda ali. O Minotauro foi lutar no Japão. É. O Minotauro foi lutar no Japão. Eu tive a oportunidade de ir com ele. É mesmo? É. Assim, eu pude ir com ele. Ele estava treinando direto, né? No Gui. Isso foi em... Não, 2001. Em 2001, o Bebel e o Minotauro me deram essa oportunidade de participar do camp do Minotauro lá no Japão. E eu pude ver aquilo ali de perto, cara. Viver aquilo. Eu tinha 25 anos. E eu falei, eu quero essa vida. Eu quero lutar isso aí. Eu quero fazer. Eu estava treinando bem e tal, mas eu tive uma lesão muito séria na coluna. Logo depois, quando eu voltei, decidido a lutar MMA. Eu comecei a treinar duro, duro, duro. Eu tive uma lesão muito séria na coluna que me fez sair de perto daquilo ali. Eu falei, não, não posso. Eu fiquei praticamente sem me mexer do pescoço para baixo por dias, entendeu? Foi grande, né? Muito grande. Meu filho tinha acabado de nascer. Eu tenho um filho de 22 anos. Ele nasceu em 2001. E nasceu dia 27 de janeiro. E eu cheguei, eu tive essa lesão em março. Meu filho tinha dois anos e meio. O que os médicos falaram quando você sofreu essa lesão? No primeiro momento eu não sabia se eu ia andar. Nunca mais. Aí depois foi se inflamando, a inflamação foi passando na coluna. E três dias depois eu já estava andando na boa. Eu fiquei de sexta a domingo no hospital, na UTI. E no domingo à tarde eu já estava me mexendo todo, já estava mais normal. E aí, dali, os caras falaram, ó, tua medula está intacta, você está de boa. Graças a Deus. Você vai passar um tempo para recuperar os movimentos todos finos, as sensações. Eu passei dois anos sem sentir nada dentro dos meus braços, no meu peito e dentro desses braços também. Nada. Se eu pedi uma faca aqui no braço eu não sentia nada. Zero. Eu perdi toda a sensibilidade. E essa minha lesão me fez querer entender mais de corpo humano. Então eu fui fazer educação física. Estudei muita anatomia. Fui fazer fisiologia do exercício, de pós-graduação. Então hoje entendo bastante disso. Também continuo lendo, continuo me formando a respeito. E eu curto muito isso, entendeu? Então, assim, viver aquilo ali, viver aquele momento ali no cárcere, aquele período que para mim foi de 93 a 99, que foi o tempo que eu durei da branca até a preta. Foi assim, por uma honra e uma coisa que eu vou carregar. Nunca é um privilégio. É não só um privilégio, mas é parte da minha história que eu tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho. Porque eu lembro quando eu cheguei no cárcere. Eu entrei naquele tatame lá da Figueira do Magalhães e eu vi aquela... Eu não sabia o que era jiu-jitsu direito. Eu sabia de ver na televisão e tal, porrada e tal. Muitos amigos meus faziam jiu-jitsu, porque o Rio de Janeiro é o preço do jiu-jitsu. É o preço do jiu-jitsu de verdade. Então, você estava andando na rua ali em Ipanema, Leblon, nego de calça de kimono, saindo do treino, indo comer um negócio e tal. Chegava na praia, o cara com o kimono nas costas e botava ali. Você via, o jiu-jitsu era igual surf. Como você vê o cara andando com o prancha de surf debaixo do braço aqui em Floripa, lá era o cara de calça de kimono, kimono com a faixa amarrada. Era assim. Infelizmente, hoje não está mais assim. Infelizmente, o Rio de Janeiro não está mais assim. Você não vê mais o jiu-jitsu pulsando no Rio. Está tristeza para mim. E por que será que aconteceu isso? Porque mudou o cenário. São Paulo que, porra, não tinha um cenário tão grande hoje. Hoje é o epicentro do jiu-jitsu no Brasil. São Paulo está bombando as academias com investimentos em academias lindas. A gente estava agora na Aliança de Moema, lá com o Marcos Scubi. A academia lindíssima que ele trabalha. A academia nova do Carvaca. Foi na academia do Zenit do Carvaca ali também. Entendeu? Então, o investimento está lá. O mercado está lá. O Rio perdeu isso aí, infelizmente. Você tem algumas academias ali. A Kira Grace faz um trabalho fantástico na academia dela. Acho muito legal o trabalho que ela faz na Grace Core, lá na Barra. Tem outras pessoas que estão fazendo um trabalho muito bom. Mas, infelizmente, não é mais o epicentro. E eu pude viver aquilo ali. Eu pude respirar aquilo ali. Todo dia. Eu lembro quando eu estava falando. Quando eu cheguei no Carson, porra, um calor insuportável. Porque o Carson era no terceiro andado do prédiozinho. Num sobrado. E com um telhado de amianto. E no verão do Rio de Janeiro, meu irmão. Era um calor. Mas um calor era uma refratária aquilo ali. E quando eu entrei no tatame tinha 60 negros se pegando, meu irmão. Eu falei, cara, que loucura. Aí eu comecei a treinar, meu irmão. Eu falei, eu nunca vou aprender isso. É muito difícil. É muito difícil. Eu ouvi o Carson falar. Ó, o fulano é especialista em, porra, homoplata. O ciclano é bom pra caramba. E eu não sabia nem fazer a posição, fulano. E o cara é especialista. Eu falei, será que um dia eu vou ser especialista em alguma coisa nessa merda aqui, cara? E você aprendeu na porrada ou o treino era técnico também? Não, é na porrada. O treino é técnico, mas com limite. Meus professores do dia a dia eram o mestre Carson Grace Junior, o Juninho, né? E o Marcelo Alonso. O mestre Marcelo Alonso. Foram meus dois professores do dia a dia. E o Carson Grace, o mestrão lá, tava... Ele chegava lá pontualmente, porra, num dia. No outro dia tava outra hora e tal. Mas ele curtia fazer o quê? Ele chegava no treino e sentava assim e falava, ó, parou, parou, parou. Você e vocês. Bota aí dez minutos aí, vai, porrada. Ele gostava de casar treino. Ele gostava de juntar ali e falar, eu quero... Pelo pau comia, meu irmão. Eu vi ele fazer isso muitas vezes. Algumas vezes ele me botou nessa situação, né? É... Eu tenho algumas situações super engraçadas que aconteceram lá nessa situação de, pô... Eu tava bem, né? Eu sempre fui um cara forte. Então, muita gente... Muitos desses faixas pretas de grande homem me pegavam pra eu servir de saco de pancada. Só que, às vezes, eu tava bem, né? Às vezes, aconteceu alguma coisa boa. E eu vou olhar e falar, pô, o cara tá ficando complicado. Aí, engrossava. A coisa mudava de nível. Ah, então vai treinar aquele cara ali agora. É... Tem várias passagens que aconteceram na minha vida, assim, que eu tive a oportunidade de achar que eu tava... Porra, me ensina alguma coisa. Acho que eu já tô ficando boa nesse troço aqui. Especialista em alguma coisa. Especialista em alguma coisa. Especialista em alguma coisa. Aí, o Carlos... Especialista em alguma coisa. Aí, o Carlos... Aí, o Carlos chegava e falava assim... Vem cá. Tá galudão, né? Olha o rolinho com esse. Ô, Libora. Vem cá, Libora. Dá o treino com esse rapaz aqui. Calvado. Teve uma passagem dessa que, o Libora, eu fiz um treino com ele e, pô... Eu tinha acabado voando no Mundial de faixa marrom e tal. Cheguei... Ele foi e me deu uma peia e me pegou umas oito vezes no braço em dez minutos. Ricardo Libora. É o cara que... Assim, eu nunca vi nada daquilo. Até hoje eu nunca senti aquilo ali. Então, eu acho que ele era o pior parceiro de treino de todo mundo lá na academia. É impressionante. Então, pra mim, assim, foi... Eu vi o Libório treinando e competindo e, depois, parando o tempo de treinar porque ele trabalhava no grupo do Brasil. Então, teve uma história de trabalho também forte. E, depois, ele voltou pro jiu-jitsu e pro MMA. E, hoje, é o cara que é reconhecido pra caramba no mundo todo. E eu vi o cara ali, né? Eu tinha acesso a ele ali. Você tava do lado e falava... Pô, mostra isso aqui. Como é que você faz essa MOA? Eu tenho algumas pessoas... É, naquela época. 95, 96. Eu tenho coisas do meu jogo que eu aprendi com ele há 25 anos atrás. Tá? Então... É... Não tem preço, literalmente. Não dá pra você botar um número nessa diferença. Não tem como. Eu tenho uma ideia de nada disso. Até a gente tava com o Minotauro agora. Essa semana eu falei com o Minotauro. Eu falei, cara, eu queria muito. Um dos meus sonhos era poder ter os vídeos que eu tenho hoje e voltar naquela época. Poder fazer parte do time e sair da porrada com vocês. Porra, ia ser um sonho. Poder fazer parte dessa época, Paulo. Eu vou te falar. O Vidal fica conversando e fica... Eu já te falei isso. Esse cara tem um perfil que se o Castro tivesse conhecido ele, ia ser apaixonado por ele. Porque o Castro gostava de gente que era assim, entendeu? Desse jeitão mesmo. Gostava de sair da porrada, treinar, não tinha caô. Se jogava debaixo do ônibus mesmo. Vamos embora, vamos treinar 10 vezes. Animal, praticamente. O Carson tinha esse, que era o Mauri, que era o Valide, que era o Arona, que era o Vitor. O Carson Cardoso, que foi um dos maiores competidores que o Carson fez. E tantos outros ali. Peixotinho. Pô, cada cara, bicho. Se você numerar aqui os caras que o Carson formou, você vai falar, cara, ele formou isso tudo? Esses caras começaram com ele. Você não tá entendendo. O cara pegou pessoas que não tinham nada fisicamente vantajosa e se transformou os caras em assassinos. Os caras eram bom pra cacete. Você não tá entendendo. Teve uma época, no final da década de 80, que a Academia Carson Gray se entrava no campeonato e ganhava de galo a pesadíssimo absoluto, fechando todas as finais. Que não tinha pra ninguém. Não tinha pra ninguém. Tanto é que no valetudo de 91, o famoso valetudo de 91, que o Valide lutou com o Eugênio, aquele valetudo jiu-jitsu e luta livre, né? Que o Valide lutou contra o Eugênio, o Murilo Bustamante lutou contra o Marcelo Mendes, e o Fábio Gorgel lutou contra o Denilson. Todos eles estavam treinando no Carson. Fábio Gorgel, Marcelo Bering, eles foram treinar com o Carson. O Carson treinou aquele time. E o Fábio Gorgel nunca foi da Academia Carson Gray. O Marcelo Bering nunca foi da Academia Carson Gray. Mas eles sabiam, tinham consciência, os próprios professores deles, provavelmente, falaram assim, não vai treinar com o Carson, o cara que é o cara que nós. Porque eles estavam representando o jiu-jitsu, né? Exatamente, era a bandeira do jiu-jitsu, não era a bandeira da Academia A, B ou C. Era a bandeira do jiu-jitsu. E ali foi uma união muito bacana. Quando eu vi aquilo ali, eu comecei a prestar atenção no jiu-jitsu. Meus primos já treinavam jiu-jitsu. Eu comecei a prestar atenção, mas eu jogava polo aquático. Porra, seleção brasileira, não sei o quê. Aí, quando aconteceu uma situação lá no Grupo Lume, onde eu treinava, eu fui expulso do polo aquático, do Flamengo, na verdade. E aí eu não quis mais jogar. Aí meu primo chegou e falou, vou te levar pro jiu-jitsu, moleque. Aí me levou lá no carro, tinha 17 anos, em junho de 93. Eu cheguei lá naquela academia lá e comprei meu kimono, botei a faixa branca e nunca mais tirei, filho. É isso aí. Muito bacana naquela época a paixão e o orgulho que todo mundo tinha de fazer parte do jiu-jitsu. Eu acho que hoje a gente não vê mais tanto o saudosismo, aquela jiu-jitsu que ele tá e vibrar e representar, meu. Qualquer cara fazer dois dias de jiu-jitsu e querer comprar camiseta e comprar um bote-bote, sair na rua. É, aquele de competidor. É, aquele de competidor, o cara que era ali. Eu acho que tem o jiu-jitsu cresceu muito, só que a paixão, a valorização, acho que pelo esporte não é mesmo. É, na verdade a gente passou, acho que é mais até um pouco da geração do ciborgue, um pouco depois da minha, que vocês, foi a época que eu fui trabalhar, né, que eu não tinha dinheiro pra ganhar no jiu-jitsu. Eu não tinha dinheiro pra ganhar no jiu-jitsu. Por mais que eu gostasse, eu tinha que fazer a minha vida. Então eu me formei na faculdade, eu fiz marketing, e aí fui trabalhar em multinacional e tal, porque eu não tinha dinheiro pra se ganhar no jiu-jitsu. Então, porra... E aí com a situação dos pit-boys, e aí ficou muito discriminado, camisa de jiu-jitsu passou a virar... Se eu não podia ir em lugar nenhum com camisa de jiu-jitsu, eu já ia olhar pra vocês, sei, deve ser brigão. Então ficava meio leproso com camisa de jiu-jitsu. As pessoas nem usavam camisa de jiu-jitsu. Nós estavam muito errados. É, você... Quando eu comecei em jiu-jitsu, a galera usava. No meio ali, quando eu era da faixa roxa, marrom, a galera estava meio assim, tinha muito nego brigando, aí falavam que eram os pit-boys, a galera do jiu-jitsu. Aí era um cara que não tinha nada a ver com jiu-jitsu, falava lutador de jiu-jitsu, aparecia na Globo, brigou, tudo era lutador de jiu-jitsu. E aí a gente ficou meio que marginalizado. E aí eu acho que a geração do ciborgas de jiu-jitsu estava chegando, no final da década de 90 e início dos anos 2000, foi uma galera que ficou estigmatizada por um tempo. E aí... Mas foi muito no Rio também, né? Muito no Rio. E em São Paulo? Mato Grosso do Sul também tinha rivalidade pra caramba, mas todo mundo tinha já o orgulho de estar representando, de fazer jiu-jitsu, de estar abraçando a causa ali. Caramba! E eu tenho muito saudade dessa. Mas talvez foi até bom você não ter feito parto de você, né? Ciborgas já pensou naquela época você lá no meio. Seguesse um caminho diferente, aí o animal ficou mais preso na jaula, ficou mais tranquilo, né? Ficou preso na jaula. Cássia, aqui é o assunto. Mas tudo acontece, a gente tem que acontecer na vida, né, cara? Eu acredito que Deus dá outras oportunidades pra gente que a gente tem que ter, né? A gente tem o caminho a ser trilhado, né? E graças a Deus, meu, foi especial demais. É o jeito que o juiz veio pra minha vida, foi uma coisa muito especial. Só que ainda... Ficou chique de ficar ouvindo as histórias do Vitão, eu fico me vendo naquela... Pois é, duas histórias diferentes, né? O Vitão falando da importância do mestre, né? Na carreira e você já foi mais autodidata no tempo. Você vê como é que... Assim, quando você tá no lugar do propósito... Eu entendo essa conversa por dia, quando você tá no lugar do propósito, né? Você não tem como escapar de você realizar, né? Você, na verdade, eu acredito muito nessa coisa do propósito. Você ter sido, de alguma forma, quando você... Se ninguém veio ao mundo à toa pra ver qual é. Tem um lugar. Você tem um lugar pra estar. Entendeu? E quando você encontra esse lugar... É igual quando uma mão encontra uma luva. A luva foi feita pra guardar uma mão. Ela realiza o propósito dela quando tem uma mão dentro dela. Mas a luva, se você quiser encher ela de água, fica cheinha. Mas ela não foi feita pra aquilo. Se você quiser encher ela de dinheiro, ela fica cheinha também. Ganha o formatinho dela. Mas ela não foi feita pra aquilo. Ela fica realizada... Se a luva tivesse sentimento, ela ia ser realizada quando entra a sua mão. Porra, agora sim. Agora sim. Agora eu tô cumprindo o meu propósito. Então eu acredito que cada um de nós tem um lugar de propósito. E quando você encontra... Pô, mas como é que eu vou saber qual é o meu propósito? Continua trabalhando. Vai buscando dentro do teu coração. Subir com maturidade, né? Pra mim hoje é muito fácil falar disso. Porque com 47 anos eu tenho uma visão de vida completamente diferente do que eu tinha quando eu era moleque. Eu tinha ansiedade de encontrar o meu propósito quando eu era moleque e não tinha noção. Tem outros moleques que hoje, com 20 anos, já encontraram o lugar do propósito deles e entenderam isso aí. Porque a educação, a vivência, pessoas ao redor que o aconselharam e foi direcionada daquela forma. Então até realiza mais rápido, chega mais rápido no lugar do propósito e cumpre o seu papel. A gente vê muitas vezes grandes nomes em alguma atividade às vezes morrerem até cedo. Porque o cara cumpriu o propósito dele já. Foi cedo, foi rápido. Chegou ali, cumpriu, resolveu, marcou o mundo, marcou uma era e foi embora. Você ser achado no teu propósito também, né, Vitão? A gente está conversando sobre isso. Eu dei aula por muitos anos. Eu acredito que o meu propósito seja estar dentro do tatame, né? E com muitos anos eu fui professor. Eu tenho mais de 250 faixas pretas meus que eu formei. E como a Fight Sports cresceu muito, teve uma época que eu parei de dar aula. Eu comecei, eu fiquei só na parte empresarial, fiquei tocando as academias, fiquei tocando meus business. Só que no momento que eu fiz isso parecia, sem eu entender, parecia que faltava alguma coisa dentro de mim. Eu fiquei... Matava ganhando dinheiro. Matava rodando mundo. Mas não adianta. Mas não adianta. Só que você não entende o porquê, sabia? Você não entende o porquê que você está... Você tem tudo, mas você está faltando uma coisa dentro de você. E quando você... Como se eu voltei a dar aula... Cara, parecia que minha alegria voltou para a vida. Porque eu acredito que eu tenho... Meu propósito é ser professor... Não de Jiu-Jitsu. É que o professor Jiu-Jitsu, na grande maioria das vezes, ele não é professor Jiu-Jitsu. É professor de Jiu-Jitsu. É professor de Jiu-Jitsu. Então, quando eu voltei para dentro do tatame... Meu irmão, eu voltei a viver. Eu voltei a ter aquela alegria, aquela paixão, aquele entendimento do meu verdadeiro propósito na vida. Então, independente do que você faz, do sucesso que você atinja... E depois disso eu fui comer... Eu aprecio a atenção das pessoas. Eu vejo amigos meus que têm... Por mais que eles tenham alcançado o sucesso dentro daquilo que eles fizeram... Muitas vezes eles nunca deixam o propósito deles de lado. Então, isso foi um entendimento que muitas vezes a gente não tem. Isso vem com a maturidade. Isso vem com a vivência. E eu entendi isso na pele mesmo. De eu ter conquistado um sucesso e uma tranquilidade financeira. Ter saído do meu propósito por um tempo. Sentir o que é o impacto que fez em mim. Perder esse posicionamento. E entender que, independente do que eu conquiste na minha vida. O que eu possa construir. Eu nunca posso estar tratando. Porque eu cheguei onde eu cheguei. Porque eu estava aqui em posicionamento de transformar a vida das pessoas. Fazer uma coisa que eu amava. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse entendimento. É o que você está falando. Ele está respondendo ao chamado. Você responde ao chamado. Eis-me aqui. Porra, meu irmão. Não tem. Você vai cumprir e você vai mudar. E aí você vai ver que o mundo ao teu redor vai se transformar. Porque você está no lugar certo. É como se houvesse uma luz em cima de você, assim. E você se olha e fala. Eu estou me vendo. Aí, às vezes, você... Não, não. Eu vou dar uma voltinha. E você vai para o outro lado. Não tem aquela luz. Mas você está... Eu estou... Não, mas não tem aquela luz. Quando você volta, você fala. Porra! Spotlight. É aqui que eu tenho que estar. E, às vezes, não é o lugar que você mais... Porra! Ah, mas eu queria ser businessman. Eu queria ser um isso ou aquilo. Eu queria ser bilionário. Não, meu irmão. O teu lugar é aqui, bicho. Vai cumprir o teu propósito. É um negócio que pode continuar sendo. Pode acontecer. Mas... Pode ser. Mas também... Você nunca pode sair do lugar que você está para querer ser outra coisa. Exatamente. Pode ser as duas coisas. Exatamente. Só que você não pode se reposicionar. Exatamente. Esse negócio. Pode ser. De dentro desse propósito, até legal que o Dória falou. Antes que você apostou do Jiu Jitsu. Estudou muito de coisa. Trabalhou com outras coisas. Mas tenho certeza que trouxe um monte de experiência disso tudo para o Jiu Jitsu. Porra! Não! Porque hoje, tu inspira muito. Vocês dois inspiram muito de maneira diferente a comunidade do Jiu Jitsu. Porque, pô, traz muito conteúdo, muito conhecimento. Tu é um cara que todo mundo se inspira. Porque quando a gente falou de trazer... Cara, todo mundo... Porra! Um ciborgue! Pode jogar uma laga aí. Cara, é sensacional. Porque até a gente falando antes, né? Hoje, já é uma visão diferente. Muita criança treinando. Mas, na nossa geração, a galera começava a treinar depois dos 18, 20. Então, é muito comum a galera master. E aí, olha. Tu, pô, master competindo em alto nível. Cara, inspira do trabalho de vocês, assim. E o que tu trouxe para o Jiu Jitsu, a visão que eu estava comentando ontem, né? Das suas análises de luta. Como o cara aprende só vendo as análises de luta, o conhecimento que tu passa ali. Cara, é sensacional. E assim, o pessoal que estiver assistindo esse podcast, já vai ter uma noção exata de como que vai ser o curso que a gente gravou ontem. E é uma loucura, assim. A gente ver a aula que foi, não só de Jiu Jitsu, mas a tranquilidade e a brincadeira em passar o curso e ensinar o dom que você tem em ensinar Jiu Jitsu. E pensar que você não teve um mentor do teu lado durante a tua carreira. Você foi ficando essa trilha aí sozinho, praticamente. É, cara. E é incrível isso. Que negócio, né? Eu acredito que é o dom, né? É o dom, né? O negócio de Deus dar para a gente uma provisão e você achar ela, né? É o que eu falei. Eu nunca tive a oportunidade de ter, né? De lá no Pantanal, lá quando eu comecei. Pô, muito tempo atrás. Só tudo no comecinho lá. Então, é sempre muito difícil para eu conseguir ter acesso ao Jiu Jitsu, né? Então, toda vez que eu queria competir, tinha que pegar 23 horas de ônibus para ir para o Rio de Janeiro para poder competir. Eu sempre, né? Eu sempre, né? Eu sempre tive muito apoio dos meus pais e, né? Eu sempre gostei muito, mas eu tive que bater na cabeça, né, cara? Eu abri a Fight Sports quando eu tinha acabado de pegar minha faixa roxa, né? E na loucura, né? Não tinha um telco a hoje que você tem, né? Você tem um acesso a materiais didáticos, você tem acesso a uma visão do que deveria ser o Jiu Jitsu profissional, né? Tive que aprender a ser atleta sozinho, aprender a ser professor sozinho, aprender a ser businessman, né? A tocar e ser empresário sozinho. Aquele negócio é os acertos, né? É os acertos. Você vai assistindo, você vai olhando em volta e vai, né? Tentando ter o melhor entendimento possível do que se deve ser feito e o coração, né, cara? Quando o coração está no lugar certo, né? As informações vêm, as pessoas, as boas pessoas chegam do nosso lado. Assim como o Vitão, tudo na minha vida sempre veio na hora certa. As conexões que eu tive, vários professores que eu tive na minha vida de entendimento. Então, eu sempre pude ter o right guy, né? Esse negócio de todas as minhas viagens que eu fiz e ter acesso a várias academias. Isso aí sempre, toda vez que eu colo os caras... Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Poder abrir minha cabeça, a cabeça lá de Mato Grosso Su, era muito carso preso, muito, né? Cabeça fechada e pá! Aí você vai, né, olhando e observando e fala... Meu irmão, tá, eu amo isso, tá? Eu sou esse casca grossa que gosta de sair na porrada. Pantaneiro ainda, né? Tenho muito orgulho de ser do Pantanal. Fui criado na fazenda. Meu pai super bronco e duro comigo. Pô, isso aí é muito legal. Eu sou esse cara. Porém, meu pai sempre falou que eu tinha que ir embora. Você tem que ir embora daqui. Isso aqui não é lugar pra você. Você tem que sair fora. Isso aqui é pequeno pra você. Você tem que ir. E eu amo meu Pantanal, meu irmão. Pra eu sair de lá, foi uma guerra. Quando eu fui pra Miami, eu mudei pra Miami. Eu, nerd, tinha aquela mentalidade. Eu era muito louco quando eu era moleque também. Tinha muita energia. Às vezes, não tive os direcionamentos corretos. Quando eu tava com os professores que eu tive no começo. Então, não sabia muito esperar. Era um puto professor, mas... Eu tinha que sair do mundinho que eu tava. Pra poder ter um entendimento maior. Então, até eu conseguir quebrar os paradigmas que eu tinha. O entendimento de Jiu Jitsu que eu tinha. Poder entender que eu tinha que mudar a visão de Jiu Jitsu que eu tinha. Pra poder atingir novos níveis. Então, foi tudo experimentando, cara. Pô, tá bom. Só assim. Não, mas... Foi uma briga interna danada. De eu ter... De eu poder me transformar a ser um professor melhor. Me transformar a ter um business de sucesso. Que seria... Que iria me remunerar como tinha que me remunerar. Porque a cabeça era muito fechada. Então, fazer teste. Ter um currículo. Várias coisas que eu tive que mudar. Falar aqui e falar. Não, mas... De onde eu vim e venho. Não é assim. Eu tenho que seguir a linha Carson Grace. Falar, meu irmão. Nestrão, o seu... Carson sempre foi o cara. Mas... Do mesmo jeito que ele abraçou. Ele foi o maior técnico do mundo. Infelizmente, na parte financeira. Quando ele faleceu. Ele construiu pra ele. Né? Então, conciliar. Ter esse balanço. De você ter um treino duro. Você criar atletas. Mas você poder ter um futuro próspero. É uma coisa que é um balanço muito difícil de se ter. Que a gente sabe. Você não sai na porrada pra caramba. É irado. Mas geralmente a galera que sai na porrada. Não é a galera que tem dinheiro. Não é porque a galera que tem dinheiro. Que são os pais de família. Que são empresários. O cara não pode estar se quebrando o tempo todo. Né? O cara faz pelo amor. O cara faz pelo lifestyle. O cara não pode se dedicar somente a isso. O cara que se dedica somente a isso. Não tem dinheiro pra pagar academia. Então você tem que pensar. Eu quero ter um time de competição. Quero ter meus cachorros de briga. Porque é o coração. Porém é a razão. Que é o que? Eu acredito que o jiu-jitsu verdadeiro. Se pegar o forte. Que é o jiu-jitsu antigamente. Na época que o Vitão fazia principalmente. Na época que eu comecei a fazer. Você não pegava um fraco e transformava em forte. Você pegava o forte e transformava em mais forte. O fraco chegava ali. Pô até aqui ó. Olha a minha raiz. Olha a minha raiz. Eu tenho aqui ó. Um frango no meu braço. Proibido frango. Aí eu tenho aqui ó. Verás que um filho teu não faz a luta. Diz que eu já apertar a mão. Que o cara vem com o braço. Não pode. Mindset que é grossa pra caramba. Seleção natural. Seleção natural. Mas o jiu-jitsu foi feito. Eu acredito que o jiu-jitsu é a maior ferramenta de transformação que existe no mundo. E o jiu-jitsu não é pra pegar porra. Gente que a casca gosta de falar. Sai na porrada. Meu irmão. Sangre na boca. É isso que eu quero. Mas o jiu-jitsu foi feito na verdade. Pra pegar aquela pessoa que não é confiante. Que não consegue te olhar no olho. Que tem. Muito mais hoje né cara. Muito problema de depressão. De autoconfiança. Se você pega aquele cara e transforma um cara que não foi o cara que já veio construir de casa. E você faz aquele cara sair do chão. Eu acredito que todas as pessoas tem um guerreiro dentro delas. Só que você precisa acordar esse guerreiro. E esse guerreiro não acorda do dia pra noite. Tem que segurar a mãozinha do cara e falar. Meu irmão. Eu vou te transformar. Então você pega uma pessoa que não tá acostumada a batalha e você transforma ele num guerreiro. Isso é preciso de tempo. E pra você conseguir essa construção. Você precisa ter uma estrutura. Que você possa levar o cara do ponto A ao ponto Z. Então pra construir esse mindset. Pra fazer o que a gente conseguiu fazer na Fight Sports. Obter esses resultados da transformação de uma pessoa que não é um casca grossa. O cara nem sabe andar direito. Não consegue nem apertar tua mão e olhar no teu olho. E você transformar essa pessoa em um guerreiro. Que é o verdadeiro presente da vida. É o verdadeiro presente. É pra isso que o Jiu Jitsu foi feito. É pra transformação de pessoas. Né. Então. Demorou um tempo pra mim. Que eu sempre tive aquele corde. Meu irmão. Sempre fui rodeado de cão de briga. Até eu tirar essa parte pessoal minha. De entender que eu não vou conseguir. Eu até às vezes hoje em dia eu nem quero só tá fazendo outros ciborgues. O que eu queria era. Eu quero que todo mundo seja igual a eu. Depois eu entendi que não é essa parada. Eu não quero. Não é. Não é esse o negócio Jiu Jitsu. O negócio Jiu Jitsu é pegar um cara que é cru. E transformar o cara em. Uma coisa muito especial. Né. Então quando eu tive esse entendimento. Eu pude construir esse mindset. Né. Esse jeito de enxergar. Ou é a ferramenta que era o meu trabalho. Cara. Houve uma transformação muito grande do meu business. na minha vida. Né. No meu trabalho. E eu pude transformar a vida de várias pessoas. A partir desse. 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 Desse abordagem. Desse abordagem com o Jiu Jitsu. Eu acredito que isso é o mais importante. Que deve ser construído. Principalmente aqui no Brasil. Eu acredito que já vem tendo. Tendo sendo esse. A gente já vem tendo esse direcionamento aqui. Que essa troca de. 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 De evolução do Jiu Jitsu. Eu acredito que muitas pessoas hoje. Muitos professores. Já vem trabalhando. De acordo com isso. Né. E toda vez que eu venho para cá. É. Principalmente porque eu tive que ter essa transformação pessoal minha. Para que eu pudesse. É. Enxergar o Jiu Jitsu de forma diferente. Para que eu pudesse fazer transformação na vida de outras pessoas. Então. É uma briga diária. Quando eu vim aqui para transformar minha academia aqui no Brasil. É. Segundo Guerra Mundial com meu pai. Não. Aqui é pra gente. Pasca Grosso. Esse. Esse. Você tem que trazer aqui. Meu pai. Meu irmão. Meu irmão. Aí. Uma fera. Brabíssima. Para conseguir trazer o meu pai. Fazer o trabalho aqui. Fazer o trabalho que a gente faz aqui. Meu irmão. É uma guerra. Por que? Porque a gente tem aquela paixão. E a paixão. Você tem que tirar um pouco da paixão para você. A razão. Para você entender. Que nem todo mundo. Foi o senhor que saiu da fazenda. Pulando no meio de jacaré. E foi. Louco desde criança. A grande maioria. São pessoas. Não. Não aguenta. Você tem que pegar. Você tem que saber. Você tem que cadenciar. Né. O. Approach com o Jiu Jitsu. Para que você possa levar esse cara. Do princípio. Ao final. Tem um cara que eu queria conhecer. Cara. Imagina a figura. Meu irmão. É uma fera. É uma fera. Meu maior herói assim. Foi o cara que me fez transformar no cara que eu sou hoje. Sou eternamente grato aos pais. Meu pai e minha mãe são pessoas muito especiais. E o amor e o carinho que eu recebi na minha vida inteira. Foi com certeza. É. A luz que faz eu brilhar tanto. E ele está à frente da academia de você? Então. Ele não é faixa preta difícil né. Ele é tipo o Carson Grace. Entendeu? Ele é sentar e casar luta. Ele está envolvido lá. Ele é um Carson Grace que não fez Jiu Jitsu. Ele é um Carson Grace que não fez Jiu Jitsu. Ele está lá em cima querendo. Ele. Ele me deu. Ele abriu minha academia quando eu estava. Eu tinha começado. Eu estava aprontando muito quando eu era moleque. E ele falou. Você vai embora daqui. E a primeira resposta que eu tive para ele. Que eu nunca tinha pensado em ter academia. Foi. Deixa eu abrir minha academia. Ele falou. Como é que é? Eu falei. Deixa eu abrir minha academia. Beleza. Vamos achar um prédio agora para você. E a gente já foi no mesmo momento achar uma academia. A gente botou uma academia. Que não sabia que eu moraria nos Estados Unidos um dia. Mas eu já botei como Fight Sports. Já botei como nome em inglês. E acabou que. Acabou a calhar que eu fui embora daqui um tempo depois. Que ele sempre me disse que eu tinha que sair fora. Né. E desde o começo meu pai me apoiou muito. Sempre esteve dentro da minha academia. Sempre foi o meu braço ali assim. Que sempre acreditou no meu sonho até quando eu não acreditava. E quando eu fui embora daqui. É. Meu pai e a mãe tem um amor tão grande por mim. Que quando eu fui embora. Foi um pedaço deles que saiu. Então eles fizeram o que? Eles pegaram minha academia. Que era num lugar lá em Campo Grande. E botaram dentro da minha casa. Para que eles pudessem substituir a minha presença. Com a presença de todos os meus amigos. E todo mundo que eu criei. Lá em Mato Grosso do Sul. Então poxa. Hoje já fazem. 17 anos que eu estou fora. E a academia continua dentro da minha casa. E meu pai e minha mãe abraçando todos os meus alunos. E todo mundo lá por todos esses anos. São pessoas muito especiais. E é muito lindo cara. Eu me emociono toda vez que eu falo disso. Porque é realmente uma coisa muito forte. Eu fui lá. Eu estive lá no ano passado? No ano passado. No ano passado. Estive lá no passado. Depois que a gente saiu aqui do. Da seletiva do ADCC. Aqui de Boreário. Aí eu tive a honra de ir lá na casa desse cara. Ele estava com o pai. Com a mãe. Com a família lá. Sentar na mesa. Almoçar com eles. Treinar na academia lá. Calor infernal. Meu irmão do Pantanal. Você está louco bicho. É um calor que o ar não vem. Você respira e o ar não vem. E pelo amor de um tiozão. Vamos embora outro aí. Bota outro com o Vitão aí. Tome treino. Tome treino. Tome cara. Mas foi muito legal. E realmente. É tudo que ele falou meu amor. O pai dele é um grande incentivador. De todo mundo. Ele faz com todo mundo o que ele fazer com ele. Faz. É muito legal. Tem o sobrinho dele lá. Que estava lá. Chegava lá. Também. Garota o problema de vez em quando. Arruma as merda na rua. Faz besteira. Não. Vai botar no jiu-jitsu para consertar esse menino aí. Ele está lá. É. Super casca grossa. Ele pega e... O negócio é ele. Meu pai fala. Pai não pode pai. Tem que crescer a academia. Não. Aqui é feito para criar homem. Aqui é feito para educar. Aqui é feito para educar. Não para mais aluno. Não estou nem aí. Pode cancelar a membership aí. Não treina então. Vai embora. Porque aqui em casa é feito para criar homem. Então eu acredito que esse approach também é bem bacana. Sabe? Mas para a cultura que a gente tem aqui no Brasil ainda. Principalmente lá no Pantanal. Ainda tem um... E aquilo ali é a casa dele porra. É lindo. Eu poder ter essa raiz ainda. Toda vez que eu vou para lá. Eu sinto isso. Por isso que eu gosto muito de voltar para casa. Toda... Toda... Toda oportunidade que eu tenho. Eu volto para o Pantanal para ver meu pai. Para ver minha mãe. Para estar dentro da minha casa. Treinar com meus alunos. Para dar meus pulos nos meus rios. E ter um contato com minha natureza. Que aquilo ali... É... O contato com a minha essência é uma coisa que é muito importante para mim. Que eu volto. Independente do que eu conquiste. De onde eu vá. Eu consigo voltar para casa. E falar. Esse cara que você é. Não se esqueça disso. Essência. A gente estava falando sobre... Sobre o propósito. Então falou. Sobre a... A dificuldade que teve com a lesão. Que quase tirou do esporte. Você também passou por uma situação parecida. É. E como o propósito chama. Você também passou por um acidente. A gente também quase... Então cara. Eu acredito que todos nós. A gente vai passar por um... Por uma dificuldade. Que você vai ter que descobrir a força interior que você tem. Então todo mundo. Eu passo por isso. O Vitor passou por isso. E muitas pessoas passam por alguma coisa. Que você vai ter que entender quem você é. Eu tive que passar quando eu era moleque. Eu era na faixa azul. Não tinha conquistado nada no Jitsu ainda. E eu tive um acidente. Que eu fui jogado pelo vidro da frente. O carro capotou. Que parou em cima de mim. E esmagou o meu braço. Tinha 300 com o outro braço. Tinha que fazer reconstrução. Ficou uma bagunça danada. E até então eu fazia Jiu Jitsu. Mas eu nem sabia o tanto que eu gostava de Jiu Jitsu. Eu tinha sido campeãozinho estadual ali de Mato Grosso do Sul. Que antigamente né. O que que representava isso. Mas quando eu tive esse acidente. O médico falou pra mim que eu não ia mais. Consegui as vezes ter o movimento do seu braço. Que isso poderia atrapalhar a minha vida com o esporte. Naquele momento ali eu falei não. Foi a primeira vez que eu me deparei com uma coisa. Que poderia me tirar uma coisa que eu amava muito. E eu voltei meu irmão. Cheio de ponta no braço ainda. Todo dia eu saia do hospital. Ia pra academia. Ficava assistindo treino. Entendeu? E aquela força interior ali me fez me curar. Nem mexi o braço. O braço ficou sozinho. Nem mexi o braço. Já entrei dentro do tatame. Assim que fechou os pontos eu voltei pro tatame. Voltei a treinar. E a partir daquilo ali eu conquistei vários títulos. Eu fui brasileiro, pan-americano. E o professor falou. Meu irmão. Você não é normal não. Você é um ciborgue. O professor Isaías me deu esse apelido. E eu take to the heart. Eu botei no coração isso aí. E eu acreditei em ser um ciborgue. E eu sempre. Todos os desafios que eu tive na minha vida. A partir disso aí. Aconteceram a mesma coisa. Graças a Deus. Eu me recupero muito rápido. Extremamente. Eu tinha uma cirurgia com o meu joelho. Eu voltei uma semana. Tava no tatame de botão. Nunca saí do hospital e fui pra minha casa. Eu saio anestesiado ainda. Eu vou direto pra academia. Todas as vezes que eu tenho uma lesão. Eu saio do hospital. E vou direto pro tatame. Pra minha alma entender. Que eu vou estar voltando pra aquele tatame. Que aquilo ali é um solo sagrado pra mim. Então eu acredito que a gente tem isso. A gente tem essa força interior. E eu sempre tive essa força interior dentro de mim. Que eu descobri. Muitos anos atrás. E eu vejo isso se simplificar em muitas pessoas. Todos os alunos meus. Pessoas que tem algum tipo de problema. Eu chego, olho no olho e falo. Meu irmão. Agora é o momento que você vai entender. Quem é que você é. Entendeu? E o quem você é. Tá atrelado com a atitude que você tem. Você pode. Toda vez que a gente passa por uma dificuldade. Você pode se vitimizar. Né? Coitadinho de mim. É difícil. Né? Porque a gente. Eu acredito que todo mundo tem aquelas duas vozes. Né? Tem a voz que fala que é muito difícil. Que você não consegue. Que ninguém nunca conseguiu. E tem uma voz aqui desse lado que fala. Vai. Acredita que dá. Né? E isso é constante. Todos os dias em tudo que a gente faz. Quem você alimenta mais vai se transformar em quem você é. Né? Então eu falo. Meu irmão. Agora é o momento. Acredita e vai. Né? E muitas pessoas conseguem entender isso e acabam se tornando campeões. Né? Que acreditaram em si. Né? Então eu acredito que é muito importante. Jujitsu é uma grande ferramenta pra isso. E a gente sabe o tanto de. De. De desafios que a gente tem diariamente. Jujitsu. Toda vez que você acorda. Meu irmão. Você vai pra academia. Sabe que você vai entrar na porrada. E que vai ser difícil. Mas amanhã você vai voltar com sorriso. Não. Você vai fazer tudo de novo. A vida não é diferente. A gente toma muita porrada. Muitas vezes inesperadas. É por isso que eu falo muito. Que você nunca pode se preparar pra um campeonato. Você tem que estar preparado o tempo todo. Você não pode. Ah. Vou fazer um camp. Eu não acredito em camp. Eu acredito em estar preparado. Por isso que quando eu chego. Eu chego malhando. Porque quando a vida vier me dar porrada. Meu irmão. Eu vou estar um monstro. Pronto pra encarar. Entendeu? Não tem como a vida de me apresentar um problema. Eu falo. Ah não. Calma aí. Volto semana que vem. Porque eu tenho que fazer um camp. Eu tenho que me preparar mentalmente. Eu não tô pronto. Não existe isso. É agora meu irmão. Se chegar aqui. Fala. Tem um cara ali fora. Campeão mundial. É agora. Confere. Agora. Calma aí. Não tem caô comigo. Entendeu? Claro. Mental é muito importante pra gente tá fazendo o tempo todo. Né? E aí a similaridade do jiu-jitsu com a vida. Do desafio diário. De você saber que você vai tomar porrada. Só que você tem alegria na batalha. Isso é muito importante. Né? Você não ficar se lamentando. Pô. A vida tá difícil. Tô cheio de problema. Tenho conta pra pagar. Tem várias dificuldades. Você fica se lamentando. Porque o lamentador não vai a lugar nenhum. Né? Na verdade. Isso é mesmo. E esse é um lado do jiu-jitsu. Que é o lado menos glamuroso. Mas é o lado que transforma a vida. É. A gente tava no BJ Stars agora lá. Aliás. Pô. Puta evento. Vocês assistiram? Pô. Puta evento. Puta evento. Puta evento. Mas aquele é o lado glamuroso. Das luzes. Da música. Da galera. Da foto. Da grana. Do palco. Hotel. Não sei o que. Badalação. Né? Centro de São Paulo ali. Tal. Maioríssimo. É o jiu-jitsu showbiz. Mas o que ele tá falando é o jiu-jitsu que te prepara e que te faz. Aquela competição, você não sai melhor dela. Não. Você não sai. Você sai melhor. Não. Você não sai melhor dela. Você sai melhor da situação dessa. Tá entendendo? Então você tem esses dois lados. O jiu-jitsu sempre vai ter isso. Isso que é muito bom. O jiu-jitsu sempre vai ter isso. Esse poder de transformação. Esse poder de transformar um cara resiliente, resoluto. Que é diferente de brabo. De grosseiro. Às vezes a pessoa confunde. Entendeu? O cara é grosseiro, estúpido. Não. O cara é resoluto. O cara é decidido. O jiu-jitsu te dá isso. Tá entendendo? Assertivo. O cara é confiante. Você falou ontem. Ele ensinando aqui. Porra, meu irmão. O cara ensina. Mas ele fala simples. Por quê? Porque ele confia no que ele tá falando. Ele sabe que funciona. O cara que tem dificuldade pra ensinar alguma coisa é que ele não sabe. Quando você sabe mesmo, você faz um bobo entender. Entendeu? O cara nunca viu. Entendi. Porque você sabe o que você tá falando. Eu tive professores fantásticos. Eu tive um professor de bioquímica na faculdade de educação física. E o cara me fez entender bioquímica porque ele me explicou de uma forma que eu era um imbecil pra entender. E entendi. Porque ele sabia tanto que a explicação dele era muito tranquila. E tive uma professora de fisiologia humana. Espero que ela nunca veja isso aqui. Não vou nem falar o nome dela. Porque ela faz jiu-jitsu também. Fazia pelo menos. Agora ela já sabe o que é. Agora ela fazia. E a professora de fisiologia humana, porra, ela dificultava o fácil. Porque ela queria ser prolixa. Ela queria falar com palavras bonitas. E ela tava escondendo uma insegurança da falta de conhecimento prático dela. Entendeu? Então a diferença entre dois mundos. Aí você encontra professores hoje de jiu-jitsu que dificultam o fácil. E professores que facilitam o difícil. Vocês acabam sendo responsáveis, na posição em que estão, em fazer o aluno se apaixonar o nome dos pontos. Eu acho que o maior desafio é exatamente esse. É o que você não quer. Cara, você pode ensinar o teu aluno a ficar bom de jiu-jitsu. Mas o mais importante é que você faça ele se apaixonar pela arte. Porque o jiu-jitsu é muito mais do que ganhar medalha. A medalha é 2% do jiu-jitsu. A transformação na vida da pessoa é o verdadeiro X da questão. É isso que você quer. Você quer fazer com que a pessoa ame o esporte. Quando o cara se apaixona pelo esporte, né? Teve um caso até aqui num podcast que eu ouvi, que é muito bacana, que na época que o Michael Jordan ainda jogava, os empresários pagavam uma grana pra poder ter um momento com ele. E um desses empresários perguntou ao Michael Jordan. Ele falou, vem aqui, meu filho não faz basquetebol, eu quero perguntar pra você. O que que eu devo falar pra ele pra ele ter sucesso com o basquete? Ele falou, fale pra ele amar o basquete. Porque a vitória e a derrota vai acontecer pra todo mundo, né? Você treinar, treinar muito, treinar pouco, você... Isso vai acontecer. Porém, se você ama, você vai tá fazendo de qualquer forma, né? Então eu acho que o mais importante pra gente é pra encontrar o amor, a paixão do que a gente faz. Mas você ensinar os alunos a se apaixonarem pela arte. Porque daí, independente do sucesso ou não deles numa competição, no que seja, eles vão tá fazendo porque eles amam o craft. Eles amam estar no tatame, eles amam os amigos deles, eles amam o ambiente que foi criado. E isso aí sim vai trazer transformação pra vida de uma pessoa, né? Então eu acho que esse é o mais importante. É você fazer com que o seu aluno se apaixone pelo esporte. Pra que essa paixão traga transformação. Porque é difícil, né? Você ficar vindo tomar massa todo dia. Quando você ama... Pô, meu irmão... Pô, eu vou vivo tomar massa todo dia com a maior alegria do mundo. Porque não existe outro lugar que eu queria estar, senão nesse tatame aí pra estar junto com a galera. É, mas você só dá o que você tem, entendeu? As pessoas que treinam com esse cara acabam se apaixonando pelo jiu-jitsu porque treinam com um cara que é apaixonado. Tem uma cacetada de outros caras que são bons de jiu-jitsu, mas eles não conseguem passar isso porque eles não têm isso. Eles não são piores que os outros, são só diferentes. E tem gente que vai aprender jiu-jitsu com essas pessoas. Não vão ganhar o que ganham com ele. Ah, mas se eu trago ciborgue, você não vai ser melhor, você vai ser diferente. Melhor ou pior não existe, é diferente. Você vai ter características diferentes, porque a gente multiplica conforme a espécie, né? Então você cola num professor que tem uma abordagem diferente, que não é uma abordagem apaixonada, mas talvez uma abordagem mais científica, mais didática ou mais de business, né, do jeito de ensinar, e você vai ganhar aquilo ali. Aí você encontra um cara, encontra na frente um cara que luta no campeonato dessa forma aí, o que pra mim é assim, né, ganha quem quer mais, eu sempre falei isso, né? Não ganha o melhor. Quem que era o melhor no BGG Stars? Quem que era o melhor? Quem que é o melhor e que tem mais que tem? Não ganha o melhor. Não acho que o Eric Muniz era o melhor. Mas talvez fosse o que queria mais. Entendeu? Então eu acho que quando você equipara níveis técnicos, o que vai fazer a diferença, porra, técnica, estratégia, força, peso, tudo equiparado. O que que faz diferença? O coração, filho. Quem que é mais? Não, mas você acha que o outro não queria? Queria, mas o outro queria mais. Não é que não queria, todo mundo ali queria. Mas quem que queria mais? Ah, mas não adianta também você querer muito e não ter a técnica. Não, não adianta. Quando tá equiparado, é o que eu falo. Quando tá equiparado, o diferencial é a gana. É a gana. Porque se tu quer muito, tu vai buscar a técnica, tu vai buscar o preparo. É, não. E você chega prontão lá e você chega, porra, treinado. Todo mundo ali tava treinado. Todo mundo ali é bom de jiu-jitsu. Todo mundo ali tem uma história de vitória. Todos os 16 caras que lutaram ali tem um currículo pra tá ali. Galgaram o degrau. Chegaram ali porque mereceram. É, mas na hora do vamos ver, na hora que bate a mão. Quem que quer mais? Entendeu? Como é que você vê, por exemplo, o Mikael tomar uma chave de joelho daquela e voltar pra lutar? Eu vi isso ali acontecer. Lutar como lutou. Eu vi isso ali. E não é nem só isso. Ele tinha lutado com o Otávio Nalat, que literalmente tem duas vezes o peso dele. Depois ele lutou com o Kainan Duarte, que era disparado o favorito, segundo a opinião de todo mundo, né? Da maioria. Disparado o favorito. E depois voltou pra lutar com o Felipe Andrew, que é um cara formidável no jiu-jitsu, um puta do competidor, um puta do campeão. E ele entrou pra lutar aos 19 anos de idade. Ele voltou ali, eu vi, eu tava no backstage, o moleque não tava conseguindo pisar no chão direito. Se você entrar pra lutar com o Felipe Andrew 125%, é capaz de você tomar um pau. Porque o moleque é bom mesmo. Agora o Mikael chegou lá sem joelho, o médico fez a consulta com ele na hora ali e falou, olha só, não dá pra você ficar esticando e dobrando essa perna, você tem que botar essa perna numa situação aqui que você conserve ela. Aí ele falou, ah, já sei, vou fazer a meia guarda profunda. Mas ele não faz a meia guarda profunda. Não é a dele. Assim, ele é bom de jiu-jitsu pra caramba. Mas não é tipo assim, ah, qual é a posição? Eu quero fazer a meia guarda. Não, não é. Eu vou me colocar numa situação de meia guarda profunda, debaixo de um cara que é bom pra cacete, porque é o que dá pra fazer. O próprio pai dele, o Melk, que é o pai professor dele, falou pra ele, falou, filho, acho melhor você não entrar, não voltar. Pô, rapaz, eu quero lutar. Você acha que dá? Ah, pai, eu acho que dá. Eu faço a meia profunda ali. E aquela coisa, ele falou isso no post antes. Eu falo do Mika aqui porque o Mika, apesar de ter 19 anos, ele influencia a minha vida. O jeito dele, a maneira dele de colocar as coisas e falar, e é muito dele. Se você conviver com ele um pouquinho, você vê que ele é aquilo ali mesmo. Tem gente que fica falando aí que aquilo é falso, que não é autêntico, que é conversa fiada. A essência do moleque é aquela ali. Entendeu? A essência dele é aquela ali. E ele falou, se eu tiver que bater em um minuto, eu vou bater, pai. Não tem problema, não. Ele falou assim, eu não tô ali pra ganhar. Eu tô ali pra... Eu vou me arriscar. Tanto que ele era o mais leve disparado do card todo. Eu tô ali pra me arriscar. Eu não tô ali pra me preservar. Eu não faço jiu-jitsu pra me preservar. É pra me arriscar mesmo. Eu quero construir o meu legado. Botar pra jogo. E o moleque botou pra jogo, sem joelho. Tá entendendo? E fez o que fez ali, e o Felipe ganhou com o mérito dele. Não tem parada e não foi. Mas você vê a reação. O povo reconhece o coração. O moleque nem tava mais no tatame, ele tava gritando no nome dele. Entendeu? De arrepiar. De arrepiar. Por quê? Porque, no final das contas, o povo que tá lá vendo é o mesmo povo que assistia os gladiadores na Roma Antiga. E quando via um gladiador com o coração, eles viravam pro lado dele. Mas é isso, bicho. Mas é isso. Tá entendendo? Coração reconhece o coração. Tá entendendo? Quando você vê um menino daquele tamanho se jogando debaixo de um ônibus. Tá entendendo? Se jogando numa luta, porra, complicadíssima. E ferrado. E por que não? Porque o lutador luta. É aquela filosofia do lutador. O lutador luta. Ele tá ali pra lutar. Com ou sem joelho. Foi o que o Ciborgue falou. Eu não posso. E se eu não tiver preparado? Não luto? Não. Ele tava preparado. Mas, de repente, arrebentaram o joelho dele. E aí, não luto mais. Não, eu luto sem ter o joelho. Eu vou dar um jeito. E dê um jeito, hein? Tem que lutar com você. Dê um jeito, hein? Então, olha só. Ele não foi o campeão. O Mikael não foi o campeão. O campeão foi o Eric Muniz, por mérito e merecimento. Fez por onde. Foi campeão. Mereceu cada centavo que ele ganhou ali. O Mikael não era o favorito, pela maioria. Não era o mais pesado. Não era o mais forte. Não era o mais alto. Não era o que tinha mais título. Nada. Mas, de quem que foi o evento? Isso aí, o grandão do evento. Pô, meu irmão. É um moleque é grandão. Moleque é diferente. Moleque é diferenciado. É tal do coração, meu irmão. Tal do coração não dá pra você ignorar. Você pode tentar, mas você não vai conseguir ignorar quem tem o coração. Não vai conseguir. E não é só o Mikael que tem, não. Tem uma porrada de atleta foda aí. Que tem coração. Você acha que o brasileiro tem algo diferente nesse sentido de coração, de vontade? Não, não acho que tem nada a ver com nacionalidade, não. Vai lá da gestão pra você ver. Vai lá. Vai lá na Rússia. Entendeu? Não tem essa de nacionalidade. Coração não tem nacionalidade, não. A gente tem o nosso jeito, tem o nosso estilo, nossa cultura. A gente tem um carisma diferente. Tem! Mas pra gente... O povo lá de fora também gosta, também curte e tal. Mas a gente tá falando de performance. A gente tá falando de ser guerreiro. Eu vejo muito assim, os países, se a gente for falar de nacionalidade, os países que enfrentaram guerras, tem os povos mais resilientes, mais brigadores, até por uma característica geográfica histórica. Então, você pega essa galera do da gestão, você pega os caras, porra, você pega os caras de Israel, você pega as forças de Israel, você pega os japoneses, os alemães, você pega a galera que teve em guerra e passou por guerra, porra, você vê que é um povo diferente. O americano, porra, a gente se meteu em uma porrada de guerra. Entendeu? Os caras tem tudo pra ter uma vida moleza pra caramba, mas é o maior exército do mundo. Entendeu? Vai lá e perde perna, perde braço, o cara vira só o tronco e tá lá e abraça a bandeira. Sabe? Eu não vejo... Toda nacionalidade tem uma característica de coração. Eu acho que no Brasil é até mais difícil, porque como a gente nunca se meteu em guerra, a gente não tem furacão, a gente não tem terremoto, a gente não tem nada disso. A gente tem um país que plantou, cresce. Jogou na parede, nasce melancia, uva, tudo. Tem tudo nesse país, tem tudo nesse país. Então, a gente é até meio assim mal acostumado, né? Então, ser resiliente aqui é mais difícil que ser resiliente no Nagestão, porque no Nagestão você não tem escolha. Aqui, se você quiser deitar em uma rede e comer só fruto, é barato. É fácil ser vagabundo no Brasil, não neva, neva aqui numa pontinha, né? Sim. Mas não tem perrengue essas coisas, né? Pô, lá nos outros esses caras aí. Vai pro Japão, terremoto, de repente abre a fenda no meio do que cai o prédio dentro. Entendeu? É doido. O negócio é doido. Então, ser resiliente no Brasil é mais difícil. Então, os caras que são, eu acho que o jiu-jitsu ensina muito isso, né? A resiliência, ser resoluto, você ser autoconfiante, você conseguir entender o quanto que é importante pra tua vida como um todo. Não é só no jiu-jitsu. Ah, meu, eu preciso de autoconfiança pra entrar no tatame e sair na porrada. Não. Eu preciso de autoconfiança pra pedir a minha mulher em casamento. Eu preciso de autoconfiança pra conversar com o sócio e resolver a parada com ele. Eu preciso de autoconfiança pra defender o réu que é meu cliente quando eu sou um advogado. Eu preciso de autoconfiança pra enfiar, destruir no cérebro do cara pra consertar o problema, o cirurgião. Então, acho que o jiu-jitsu, pra todos esses caras, faz muita diferença. Eu conheço profissionais de todas as áreas que fazem jiu-jitsu e atribuem ao jiu-jitsu o resultado de sucesso nas carreiras deles seculares. Entendeu? Jiu-jitsu é foda. É foda. Eu ia comentar até sobre isso, né? Que a gente fala do jiu-jitsu competitivo, o jiu-jitsu de qualidade de vida também, pra ter uma vida melhor. Mas hoje uma vertente que cresce é essa, das pessoas usando jiu-jitsu pra mudar sua visão organizacional, de empresa, mudar o mindset, trazer pra seu trabalho mesmo, né? A melhor palestra de motivação é o treino jiu-jitsu. Te bota no lugar. Quando você tá soberbo, te bota no lugar. Entendeu? Quando você tá se achando um bosta, você aprende uma habilidade nova, você dá uma suada. Você esquece. Quando você tá estressado, você esquece o problema ali. Naquele momento é o teu porto seguro, é o teu... A galera que vai... É o ombro a ombro, né? É o porteiro e o banqueiro junto. Tá entendendo? Isso é só o jiu-jitsu. Na natação não tem isso. Entendeu? Futebol não tem isso. Sabe? Aqui no jiu-jitsu você tem o classe Z e o classe A. Um chegou andando porque não tinha dinheiro pra pegar o ônibus e o outro chegou de limousine com motorista, pô. Um vai sair e vai pedir uma grana pra comprar banana na feira e o outro vai sentar num restaurante Guia Michelin. Então... Sabe? Então... E você... E te obriga a lidar com elas. Né? E eu acho que isso é muito especial. Né? Os seus medos, suas inseguranças. Né? Quando você tá no tatama ali, tipo, olha a tua cara, meu irmão. Todo esse impressionado, como é que você age? Quando você sente? Aí você vai ter duas opções. Você pode fingir, né? O que aconteceu comigo, né? Que eu era moleque que eu amava sair na porrada quando eu era novo. Eu comecei a treinar jiu-jitsu e tinha uns caras também que estavam tomando a minha perna e me estrangulando, meu irmão. Né? E aí eu tive que passar pra fazer essa opção. Falei, cara, eu vou continuar indo nesse lugar aí que eu sou supostamente o cara e vou ficar deixando uma menina me finalizar. Eu vou ter que pisar no meu ego que eu vou ter que entender que eu fui um cara, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, que eu não era um cara habilidoso. Que eu tenho que aprender uma habilidade nova. Eu tenho que engolir o meu ego, entrar aí dentro, encarar as minhas limitações, principalmente mentais, né? Eu tenho que pisar no meu ego e entrar aí e me construir como sendo uma pessoa nova. Né? Eu tenho que encarar todas essas desabilidades que eu tenho, vamos dizer assim, pra que eu possa me construir como sendo uma pessoa mais completa. Eu tenho que ter um entendimento pessoal. E o Jiu-jitsu traz isso pra você, né? Ele te põe todas as suas limitações na tua cara e eu falei, aí, migão, vamos resolver? Tu é esse cara aí, né? Vamos resolver. E muitas vezes a gente não quer se olhar no espelho. A verdade é essa. Você é um cara super seguro, presente numa multinacional. Aí você tem que pegar e entrar tratando com pessoas que, às vezes, você pensa que você é maior e chega ali e fala, cara, quem sou eu? Quem sou eu? Como é que eu encaro esse medo? Como é que eu encaro essa insegurança? Como é que eu encaro essa falta de habilidade? Como é que eu... E é isso? E você poder se transformar, você resolver encarar nessas limitações pra se transformar numa pessoa melhor é a coisa mais linda do mundo. Tem como alguém esconder por você, né? Não tem como você esconder, tem como você contar historinha. E outra coisa, você chega num cara, por exemplo, chega um cara que é um presidente multinacional e ele vai dar um rola com um outro ali que é um desfavorecido, que não tem nem onde morar direito e o cara aplica uma técnica nele e ele tem que ter a humildade de chegar e ficar falando, como é que você fez isso aí, cara, que eu não entendi. Eu tenho o diploma de Harvard, de Yale, eu sou presidente dessa multinacional, sou amigo do primeiro-ministro de não sei de onde, mas isso aí eu não sei não, cara. Me mostra esse troço aí. Entendeu? Aí o jiu-jitsu é foda por causa disso. Por quê? Não! Nenhum! E te traz pro lugar que não... Nenhum! A gente vota pro jiu-jitsu lifestyle. Qual a luta? Qual a luta, arte marcial, que você não é mais profissional, você não é mais olímpico, você não é... Mas você liga pro amigo, pô, vamos dar um rola. O cara do wrestling dar um rola? Não dá um rola. É difícil. Entendeu? Normalmente o lutador de wrestling, o cara, quando acabou a carreira, acabou e nunca mais quer ver aquele colando a vida dele. O judô é a mesma coisa, não tem um rola de judô assim. Como os caras que fazem e tal, mas... Não é aquela pra gente, mas deve ficar velho pra caraca e vamos rolar. Entendeu? Porque você consegue ir mais devagarzinho, se ajustar, né? Eu te vou fazer a guardinha aqui, eu te vou fazer a tua mente aqui. Você adapta, cara. Você adapta pra suas limitações. É o lifestyle. É isso aí. É o lifestyle. E aí você tem essa coisa. Nenhum outro arte marcial tem isso. Karate. Não, vamos fazer um... Não tem. Vamos fazer um boxing leve. O negócio acontece muito, né? Eu acho que a nossa geração, essa geração nossa, agora a galera mais velha tá entendendo. É... Possibilidade de começar a fazer um esporte mais velho. Mas eu tenho, tipo, vários exemplos na academia de uma galera que começa super coroa. Tem um aluno meu, que o nome dele é Michael Lark. Ele começou, ele tá entre os 10 melhores advogados dos Estados Unidos pelos últimos 15 anos. O cara super executivo. Começou a treinar Jiu Jitsu com 46 anos de idade, sem nunca ter feito outro esporte antes. Não era um cara... É... Atletico, um gifter, um... Que nem nada. Office. Atrás dessa linha de advogado, tipo, melhor do mundo. Tipo, assim, super executivo. Né? E o cara, em... Quatro anos, se tornou campeão mundial. Tá. Depois de... Com 52 anos de idade, campeão mundial. Bravo, né? Bravo. Você tá entendendo? E o cara que... Tem... E hoje, cara... Vocês já foram lutar o mundial master, já? Não. Irmão. Você pega... Tem uma... Tem uma tiazinha, cara. Tem tempo no Instagram dela. É... Grandma Jiu Jitsu Grandma. Jiu Jitsu Grandma. Ela tem 75 anos de idade. A vó gosta de Jiu Jitsu. Aí você vê lá ela saindo na porrada em mundial, em Panamericana. Ela tá amarradona com a medalhinha. Se ela ganha, se ela perde, tá com a medalhinha dela. Você tá entregando uma nova vida pra aquela pessoa. Né? Porque eu... Na geração que eu... Quando meu pai foi avô com 37 anos de idade, minha mãe foi avô com 34. Então, pra mim, uma pessoa de 37 anos de idade é avô. É velho. E o que eu vi com a cultura do Mato Grosso do Sul é todo mundo bebe pra caramba e churrasco e negro com 40 anos de idade o cara é velho. É mó pança, velho. Entendeu? O cara tá... O cara não é velho, né? E hoje em dia você vê pessoas com 50, 60, 70 anos de idade praticando esporte, começando a praticar um esporte e começando uma transformação de vida a partir dessa idade. Né? Isso aí é a coisa mais linda do mundo. É verdade. É a coisa mais linda do mundo, né? Pessoas que nunca fizeram esporte tem um. Se tornam lutadores a partir de sete de idade. Você imagina isso aí? Tua avó fazer jiu-jitsu tá saindo pro campeonato lutar. Que legal! Um é um ar novo, um é uma motivação nova de vida. né? Eu acho que é muito importante as pessoas terem esse entendimento e usarem o jiu-jitsu como essa ferramenta de transformação. É verdade. E vocês podem ter certeza que vocês inspiram muita gente, cara. Muita gente a praticar, a fazer parte dessa família e entender o que que é o jiu-jitsu. E... Felizes aqueles que conhecem esse esporte. É verdade. É isso aí, cara. Esse é o esporte transformador, né? Independente. Aqui a gente é apaixonado por jiu-jitsu. O cara fala muito de jiu-jitsu, né? Mas eu acredito que é... A gente sempre vai puxar do sardinha pro nosso lado, né? Agora... Mas é... Mas a verdade é a seguinte, irmão. Eu acredito que é muito esporte todas as pessoas acharem alguma coisa que... Façam elas mudar a vida delas, né? Então você tem que ser uma coisa que você se conecta. Se for você aprender a nadar, se for você fazer qualquer tipo de esporte. Eu acredito que o esporte em si é transformador. Logicamente, o jiu-jitsu, pelas características que tem, né? Fazem muito dessa transformação. Agora, a verdade é a seguinte, qualquer... Entrega mais do que esporte. Entrega mais do que esporte. É muito mais do que esporte. Mas... Qualquer esporte em si é transformador. Então, que a pessoa ache alguma coisa que ela... Tenha a vontade de acordar cedo e transformar. E transformar a qualidade de vida dela. Parar de fumar pra comer melhor. E que isso traga benefício pra vida dela. Tudo é válido. Então, que todas as pessoas encontrem isso no esporte que possa se transformar. Isso aí. Que aula, hein? Que aula. Galera, mais uma coisa, Feijó. Gostaria de saber aproveitar esse momento. Cara, dá de ficar o dia inteiro aqui conversando, né? Mas nosso tempo já tá no limite, né? Exato. Queremos agradecer novamente vocês. É... Espetacular ter vocês aqui. Esperamos receber mais vezes. Ter oportunidade de produzir mais cursos. Porque a comunidade do Jiu Jitsu também vai ser agraciada com esse conteúdo. Com a presença de vocês, com as palavras. E com esse propósito que vocês têm. Pra vocês, galera, se apaixonar por esporte. E tá seguindo esse caminho também. Valeu, meu irmão. É um privilégio pra gente tá aqui com vocês, né? Mais uma vez. É sempre um presente muito grande pra gente tá voltando aqui pro Brasil. O negócio tem aqui de não reforçar aqui pra falar. É que muitas vezes quando a gente tá lá fora e alguma coisa acontece aqui. A gente tenta comentar sobre, né? O que a gente consegue ver aqui do Brasil, né? Você fala porque você não tá aqui. Você abandonou. Você faz... Você saiu fora. E, porra, a gente nunca ninguém sai do país porque quer. A gente sai do país porque a gente quer conquistar um mundo novo. A gente quer conquistar uma nova realidade pra gente, né? Agora, não porque a gente saiu daqui pra conquistar um mundo novo. Que a gente deixa de amar. A gente deixa de ser apaixonado. E muito mais importante. A gente deixa de se importar com o nosso berço, né? E isso aqui, cara, representa muito. Minha família inteira tá aqui, né? E eu sou extremamente apaixonado pelo meu país, né? Eu te falo que dói diariamente pra mim. Tá longe daqui, mas eu sei que eu saí daqui com um propósito. E esse propósito é levar nossa bandeira, levar nosso carisma, nossa energia pros quatro cantos do mundo e poder transformar lá fora da mesma forma que eu queria transformar aqui, né? Mas, né? Mas, mas, mas esse carinho sempre existe. E a gente, toda vez que eu tenho oportunidade de vir pra cá, então, sabe? Eu venho pro Brasil e falo que tá bom. Vai voltar em quanto tempo? Em um mês, dois meses? Que eu venho pra cá, eu sempre tenho data, mas eu nunca volto na data certa. Eu sempre perco o voo. Porque eu sou apaixonado demais pelo meu país, pela minha terra, né? Pela minha terrinha lá ainda, pelo meu Pantanal ainda. É uma coisa que eu sou mais ainda, né? E eu acredito que isso transferece muito. E vou te falar que é muito bacana estar podendo fazer esse projeto aqui com vocês. Tá vendo que empresas, né? Foi muito bacana ver o DJ Stars e ver todo o carinho, né? Que tá sendo empregado lá. Daí a valorização que eu acredito tem que ser dada pra empresas como o DJ Stars, como vocês aqui da DJ Protec e tudo que é feito aqui no Brasil. Eu acredito que uma coisa que falta ainda é a valorização do brasileiro porque é nosso, né? E pelo profissionalismo. Eu acredito que é exatamente o que eu fui buscar lá fora e encontrei, né? É o valor pelo Jiu-Jitsu. Hoje uma aula particular minha lá nos Estados Unidos custa 500 dólares. A hora. A minha aula é 500 dólares nos Estados Unidos. Eu quero o quê? Dois pau e meio. E os caras quando pegam, conseguem uma hora comigo na minha agenda que é super lotado, os caras, meu irmão, mestre, obrigado. Deixa eu pagar 200 dólares a mais. Porque eu sou muito grato pelo teu horário, pelo teu momento, pela oportunidade de estar junto com você. Eu acredito que é isso que às vezes falta aqui. É que a gente reclama muito de não ter as oportunidades, mas quando as pessoas tentam trazer as oportunidades pra gente, muitas vezes não é reconhecido. As pessoas querem fazer, querem piratear, as pessoas querem fazer o negócio de outro lado, querem fazer isso, querem fazer aquilo, menos valorizar aquilo que eles querem tanto que cresça. Então, poxa, que a gente, vendo essas empresas que estão aqui pelo Jiu-Jitsu, pelo nosso Brasil mesmo, que não seja só uma empresa do Jiu-Jitsu, eu acredito que essa troca de valores, essa troca de approach com a vida tem que acontecer aqui no Brasil pra que a gente possa ser diferente. O jeitinho não existe. Que a gente possa valorizar quem tem que ser valorizado. Que a gente possa valorizar as coisas que a gente ama. e assim a gente vai conseguir obter a transformação que a gente quer no mundo. É muito importante esse negócio que fala, pô, eu quero transformar o mundo. Não, transforma você. Transforma suas atitudes. Porque a partir das suas atitudes, você vai conseguir transformar tudo em volta. Você vai inspirar outras pessoas a serem melhores e assim, pouco a pouco, a gente consegue transformar o mundo que a gente tem do ano. Eu acho que... O que o Silvio falou agora é importantíssimo, de você dedicar e entregar. Vocês viram como ele ensinou o curso ontem e aí falou, pô, não podia fazer um negócio de kimono. O negócio virou um negoção. Ou seja, ele foi chamado, contratado pra fazer um trabalho, fez dois, porque o coração é assim, porque a maneira é assim. E eu não sei dele. Eu aprendi isso lá, morando nos Estados Unidos, né? Porque lá você paga e você dá um tip, você dá um a mais. Mas o cara que tá trabalhando, ele tem que fazer o a mais dele também. Então eu aprendi lá a entregar a mais do que eu sou contratado. Eu aprendi lá... A gente vai fazer o curso logo mais aí. Vocês vão ver que, porra, caraca, o cara tá preparado, tá arrumado. Vai ser mais do que eu... Tem que ser sempre mais. E eu não tô preocupado se eu vou ganhar mais do que me prometeram em qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida. Mas eu sempre chego entregando. Eu falo muito pros meus atletas, pessoal que eu trabalho, os meninos eu falo isso. Eu falo, olha só, se o patrocinador te pediu três posts, faz quatro. Se o patrocinador pedir pra você usar a camisa, usa a calça também. E bota o boné. Entendeu? Se o patrocinador pedir pra você fazer uma menção, faz duas. Entrega mais. Não entrega nem o que te pediram. Entrega mais. Porque isso faz com que as pessoas que te chamarem pra fazer qualquer coisa, eu falo assim... Cara, eu não tenho nem cara de pedir um desconto. Porque ele me entregou mais do que eu propus. Entendeu? Então, você quer mudar o teu redor e mudar o ambiente, mudar a cultura? Faça mais do que foi pedido. Faça mais do que foi pedido. Eu costumo dizer pras pessoas... A maneira mais eficaz de você ter sucesso é você fazer mais do que te pedido. Fazer só o que te pediram é a maneira mais fácil de ser mandado embora. É a maneira mais fácil de você não ser chamado de novo. Entendeu? Então, faça mais. Ofereça mais. Entregue mais. E aí as pessoas vão ver... O cara não tá fazendo só o que eu pedi. Não tá fazendo só o que ele disse que ia fazer. Não tá fazendo só o que tá escrito. Tá fazendo mais. E aí você fala... Não tem como eu não chamar esse cara de novo. Não tem como eu pedir um desconto na próxima vez. Não tem como eu não dar um tip. Não tem como eu... Entendeu? Não tem. É isso que a gente tem que fazer. A Bíblia ensina isso. A Bíblia fala assim ó... É... Se te derem um lado, ofereça outro lado. Né? Porque aí... Se o cara te... 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 Te xingar... Ora por ele. E aí a Bíblia diz que você vai juntar brasa na cabeça da pessoa. A pessoa vai falar... Cara... Eu vi com uma porrada. O cara veio com amor. Eu vi com... Eu vi com... Com... Com facada. O cara veio com oração. O cara veio com... Com ajuda. O cara veio com gentileza. Né? Essa é a forma de você mudar o entorno. Entendeu? Então... Isso é no tatame. Isso é fora do tatame. A aula dele custa 500 dólares. Mas se você sentar aqui com ele, ele vai te dar uma aula de uma hora. Talvez melhor do que a aula que ele deu pro cara que pagou 500 dólares. Porque é assim. Porque vai entregar. Não tem como não entregar. Se você quer tirar uma dúvida sobre uma chave de braço, ele vai te mostrar 18 variações daquela chave de braço. Entendeu? É isso mesmo. É... É a cultura. O Brasil precisa dessa cultura. Precisa dessa mudança. Acabar com o jeitinho e começar com a entrega. Com... Chega dando. Né? As... Mulher cada me pergunta... Conversa comigo. Pô, eu tô dificilado de arrumar um patrocínio. O que que você quer do patrocínio? Ah, eu quero isso, isso, isso. E o que que o patrocínio quer de você? Ah, não sei. Tá errado já. Você tem que chegar entregando. Ó, eu sou capaz de fazer isso e isso pela sua marca. Pô, legal. Quanto custa? Aí você fala. Eu quero tanto. Eu quero isso. Mas eu chego entregando. Chega mostrando o que você tem pra fazer. Aí você mostra o cara e fala. Eu quero. Entrega mais. Deixa eu te mostrar o resultado do que eu posso fazer por você. Aí a gente conversa do que você pode fazer por mim. Isso. Né? Isso que é verdade. Tudo é vídeo de mão dupla. Me patrocina. Tá, como é que você consegue me ajudar? Ah... Pô, mas... Isso aqui ajuda? Você não sabe nem como é que você pode me ajudar e como é que você quer que eu te ajude. Né? E eu acho que até uma coisa que é até difícil, né? Que muita coisa que acontece hoje no profissionalismo do Jiu Jitsu que tá acontecendo, que eu não deixo acontecer na Fight Sports. É que eu não deixo... Eu nunca dou peixe. Eu ensino o cara a pescar. E todos os meus atletas que tão lá, por exemplo, os cara tem que trabalhar pro cara se conter. Se você gosta de você dar, é muito difícil. Porque você tá criando vagabundo, pô. O cara não tá aprendendo a dar aula. O cara não tá aprendendo a trabalhar. O cara não tá aprendendo a valorizar o trabalho que ele tá ganhando. Ou o dinheiro que ele tá ganhando. Porque ele tá sendo handle, né? Você cria beggars, que a gente chama aqui. Pessoas que não param de pedir. A pessoa fica com a mão na frente ali, né? O assistencialismo, né? Que a gente conhece bem. Né? Que a gente fala... Boa irmão, bota pra frente. Como é que você pode me ajudar? Fala... Não, amigão. Aprende a produzir. Aprender a produzir é muito importante. Né? Porque quando você produz, você aprende a valorizar. Quando você sabe o valor que você tem no teu produto. De quem você é. Você trabalha melhor. Você sabe o que te custou pra ser alguma coisa. Né? Então eu acho que é muito importante isso, né? Que as pessoas aprendam a trabalhar pelo que elas querem. Né? Então... O Vitão falou lá nos Estados Unidos. Isso é muito assim, meu irmão. Você foi pros Estados Unidos. É o sonho americano. Vai lá conquistar o sonho americano. Que sabe como é que ele é, meu irmão. Começa com um pesadelo. É muita porrada que você tem que tomar. Você vai tomar muito pisão no teu pescoço. Até você entender que, velho. Ei. Você tem que ralar, meu irmão. Se você não ralar, você não vai. E você tem que ralar com o sorriso no rosto. Querendo pra caramba aquela ralação. Né? Então, aí quando você começa a conquistar o seu dinheirinho lá. Pô, meu irmão. Toda vez que a gente vai num restaurante, eu tenho... Eu agradeço pra dar 20% pro cara que tá me servindo. Entendeu? Obrigado, meu irmão. Tá aqui 20%. Sempre é 20%. Você não quer dar mais. Você sabe que o cara tá no trampo ali. Você sabe que quando você bota o dinheiro no mercado, o dinheiro gira. Quando eu tô dando meus 20%, quando eu for trabalhar, vai ter mais dinheiro no mercado. O cara vai acabar me dando também. Né? Tudo que você dá, tudo que você entrega, você recebe. Se você entregar amor e carinho, você vai receber amor e carinho. Se você entregar sentimento ruim, você vai receber o quê? Sentimento ruim. Não é? Então é muito importante a gente ter esse senso, né? De que o Vitão tá falando aí. De você sempre dar mais. Entregar mais. Se doar, né? Isso aí na valorização. A gente começou falando aqui até da valorização do trabalho das empresas. E do que tá sendo feito pro crescimento do jiu-jitsu aqui. A gente não quer falar com fazer comparação de nada. Mas poxa, o trabalho que vocês estão fazendo aqui é excelente. Tudo. O approach que vocês tiveram com a gente. A recepção que teve com a gente. O carinho que dá pra ver você sendo o profissionalismo que tá sendo feito aqui. É uma empresa nova. Então que as pessoas saibam valorizar. Sem piratear. A gente vem aqui trabalhar um monte. Às vezes sem dormir cansado. Pra vir aqui entregar um produto de qualidade num país que a gente ama. Que as pessoas saibam pegar esse produto e comprar mesmo. Chegar junto. Falar, cara, eu sou fã desse cara. Eu quero comprar o produto dele porque eu quero apoiar ele. Eu quero estar junto. E é muito importante isso. Eu vou comprar uma camiseta da equipe do cara que eu quero apoiar ele. O amigo é o cara que dá o suporte. Não o cara que pede. O cara chegar, vou lá na tua academia te visitar, tá? Tem como eu treinar de graça? Pô, dá uma camiseta pra mim aí. Faz sério, velho? Você é meu amigo? Porque isso não é o papel do amigo. Se você é realmente fã do meu trabalho, você vai chegar lá. Você vai pagar mais do que você tem que pagar pra treinar na minha academia. E você vai comprar todas as camisetas que eu tenho lá. Porque aí sim. É o valorização do trabalho que você tanto diz que ama. Se não... Você tá só... Não, isso aqui é tirar vantagem, né? É oportunista, né, velho? Isso aqui é tirar vantagem das coisas que você pode ter. Isso aí é a pior coisa que você pode aprender, às vezes, aqui, né? Quando eu era moleque, às vezes eu não entendia. Tinha amigo meu fazendo festa. Pô, bicho, se é meu amigo, por favor, me arruma um ticket. Muito amigo, pô. O cara tá fazendo uma empresa, tá fazendo um trabalho. Eu vou lá pedir desconto pro cara. Eu vou visitar o restaurante de um amigo meu. Eu espero que o cara não me mande a conta. Pô, que tipo de amigo que é esse? Se eu vou num restaurante de um amigo meu, eu quero fazer questão de pagar a conta e deixar um tipo maior ainda e agradecer ele e falar, meu irmão, seu trampo é irado. Parabéns. Continue. Eu vou ainda mandar todos os meus outros amigos virem aqui pra gastar dinheiro no teu business porque você merece. Eu quero que você cresça. Eu quero que você ganhe dinheiro. Prosperar é uma coisa bonita. Só que no Brasil que não é, né? Você começa a ganhar dinheiro, os caras falam, ô, como é que você empresta um dinheiro aí? Como é que você faz o quê? Por que você tá ganhando tanto dinheiro? Parece que é feio você prosperar. O que lá você tá prosperando, ele tá batendo o pau pra você. Pelo contrário, quanto mais dinheiro você ganha, maior que os caras querem chegar junto, quero ver mais o seu sucesso, mais o seu crescimento, que você ganhe mais dinheiro, né? Então eu acho que é muito importante isso. Nessa cultura, uma cultura próspera, de vitória, né? E isso aí começa dentro de você, né? Então que tomara que as pessoas, né, ouvindo esse podcast, que possam se inspirar nessas conversas que a gente teve aqui hoje, com muito carinho que a gente teve e possam entender, né? A gente não tá criticando nada, a gente tá só tentando trazer uma transformação de cultura que a gente pode sair fora daqui e pode entender melhor isso aí, pra que a gente possa trazer de volta, né? Esse negócio de você, né? Essa interação é muito importante pra que, né? Que a gente possa sempre aumentar, crescer e evoluir, né? A evolução é uma coisa que é constante. Por exemplo, porra, meu irmão, você mudou. Eu falo, graças a Deus. Graças a Deus que eu mudei. Imagina se eu fosse o mesmo cara de 20 anos atrás, que chato que seria? Graças a Deus a gente evoluiu. A gente evoluiu em sentido de jiu-jitsu, em sentido de business, em sentido pessoal, espiritual. Eu acredito que essa é a missão que a gente tem aqui na Terra, evoluir. Então que a gente possa trazer um pouquinho desse bate-papo aqui pra evolução, que a comunidade possa ouvir, que possa inspirar nas palavras que a gente teve aqui hoje. E a gente une a coisa que a gente quer e almeja é o crescimento do nosso jiu-jitsu e dessa galera maravilhosa aí que faz parte da nossa comunidade. Sem dúvida. Sem dúvida. Que inspirador, cara. Ouviu vocês falarem. Vocês já fizeram um podcast junto outra vez ou não? Não sei. Não sei. Acho que não. Sugestão. Façam mais. É um presente que vocês vão dar pra comunidade de jiu-jitsu. E até pra... Só chamar. Chamar é demais. Cara, agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui com a gente. Foi sensacional. Aquilo que a gente vê de vocês é o que vocês são. Na verdade são mais do que a gente vê. A gente ficou muito, muito feliz de ter vocês aqui. É inspirador conversar com vocês. Treinar e assistir. Vocês vão dar aula. É... O Cyborg dando aula. Porra. Eu sou professor também. O Doremeto dando aula. É energia. O amor que tu tem de ensinar. Foi um baita aprendizado. E uma coisa que... Eu sempre falo pra comunidade do jiu-jitsu, né? Às vezes as pessoas falam assim. Pô. O Cyborg é campeão. Quero ver a técnica que ele faz. O que ele posiciona. Mas eu acho que um grande detalhe é como tu pensa o jiu-jitsu. Como tu enxerga os conceitos que tu passou. A tua visão de luta. Essa parte que a gente tem assim num podcast, num curso como tu gravou ontem. Esse convívio. Que eu acho que é legal, né? Então a galera começar a acompanhar a carreira. E seguir. Entender o mindset. A cabeça. Nessas férias aí, cara. Foi um baita aprendizado pra mim. Muito obrigado. Valeu. Estão esperando vocês lá, Miami, pô. Não só vocês. Mas todo mundo aí, cara. Que tiver oportunidade de poder fazer uma visita pra gente lá. Todo mundo é mais do que bem-vindo. É. A academia da cidade de portas abertas. E o que eu falo, né, cara? Eu quando eu falo da academia lá. Não falo nem do jiu-jitsu. Da qualidade de jiu-jitsu. Nada disso. Que isso aí acontece. Mas eu acho que é a energia. A energia é muito bacana. A energia de família. A energia que abraça. Eu acho que é muito importante a gente ter isso em tudo que a gente faz. De poder abraçar as pessoas. E fazer com que as pessoas se sintam como se elas estivessem em casa. É muito bacana ver esse carinho. Essa admiração que a galera tem pelo trabalho que a gente faz. E a gente sempre quer mostrar que é muito mais do que isso. A gente quer mostrar que realmente as coisas que a gente faz é por amor. E que a gente consiga abraçar muito mais pessoas. E sentir muito mais essa energia maravilhosa que vocês puderam passar para a gente. Muito obrigado. Galera brigadão todo mundo que participou acompanhou esse podcast com a gente. Foi um aprendizado incrível com essas feras aqui. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo do curso também. Então acompanha lá BGG PROTEC para mais informações e fique por dentro de tudo. E não se esqueça. Estúdio Jiu Jitsu. Estúdio com a BGG PROTEC. O mais sua forma trவorde. Está para für wy качеHis nome!!! O mais uma pergunta. Beleza, vamos faltar.